O Cemitério dos Vivos, de Lima Barreto, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. O Cemitério dos Vivos Lima Barreto Quando minha mulher morreu, as últimas palavras que dela ouvi, foram estas, ditas em voz cava e sumida. Traço Vicente, você deve desenvolver aquela história da rapariga, num livro. Ainda durou cerca de dois dias, mas quase sem fala. Babuceava unicamente, em geral. Não entendi o que queria aí, mas pelos gestos e sinais que fazia. Nas ocasiões em que me aproximava dela, nos seus últimos momentos, o seu olhar de moribunda tinha uma doce e transcendente expressão de piedade. Era como se ela dissesse, vou morrer. Que ponto de exclamação. Vou deixá-lo só este mundo afora. Para o filho, que andava próximo dos quatro anos, não lobriguei nos seus olhos uma tão profunda manifestação de comiseração. Não sei, não me recordo, se, logo após a sua morte, pus-me a pensar nas suas palavras, a bem dizer as últimas, e no meu casamento e outros fatos domésticos. Mas o certo é que elas me ficaram gravadas, e nunca mais se foi de mim a imagem daquela pobre moça morrer, com pouco mais de vinte e cinco anos, e o sentimento da dor que se lhe estampava no olhar místico, me deixar no mundo. Dor que não era de mulher, mas de mãe amantíssima. O melhor é contar como foi o meu casamento, um pouco da minha vida, para que se possa bem compreender que esse espetáculo doméstico, em geral de tão pouco alcance, trouxe para mim consequências desenvolvidamente dolorosas, um verdadeiro drama psicológico e moral, que todas as satisfações posteriores não puderam dar termo na minha consciência, nem tão pouco o trabalho e o vício. A minha história de casamento é singular. Vou narrá-la, como toda a gente, quis ser doutor em alguma coisa, não tendo quem me custeasse os estudos, logo pelos dezessete anos, com uma falsa certidão de idade, fiz um concurso em uma repartição pública e obtive um pequeno lugar de funcionário. Minha família vivia fora do Rio de Janeiro, e eu, apresentado outro colega, fui morar na pensão da viúva Dias, a rua 30. Conhextro e tímido, apesar de ter vivido fora do ambiente doméstico, internatos, no meio de meninos e rapazes desenvoltos, nunca fui dada sociabilidade feminina, muito menos a namoros, e sempre que, esta obrigação ou aquele obsequio, me impunham a tomar parte em sociedade de moças e senhoras, saía daí aborrecido. No dia seguinte, fazia um exame retrospectivo dos fatos da véspera e verificava, com amargura e vexame, que tinha dado tal rata, tinha sido ridículo, isso, aquilo, e jurava não mais me meter em semelhantes rodas. Crente da minha irremediável inabilidade para tratar com damas de todos os jaês, evitava-lhes o comércio mais que podia. Se minha irmã me pedia, lá de onde estava, e comprasse qualquer coisa em loja servida a moças, dava encomenda a outra em, para executá-la, mediante ou não gratificação. Até agora, ainda de todo não perdi essa cisma, pois evito comprar selos a funcionários de saias. Com esse gênio, não me agradou muito quando deparei na pensão uma moça de pouco menos idade do que eu, vivendo familiarmente com os fregueses. Era a dona Efigênia, a filha da dona da casa, que superentendia o serviço na sala das refeições. Guiava o copeiro, ralhava-o, atendia as reclamações dos fregueses, enfim, como já disse, vigiava na marcha das refeições das pensionistas, no salão a elas destinado. A velha, sua mãe, dona Clementina, ficava lá nos fundos, dosava os pratos, racionava, como se diz hoje, e fazia outras mildezas da copa. A descoberta da moça quase me fez abandonar o hotel de dona Clementina Dias, no fim do primeiro mês, mas temia gastar o meu colega e parecer-lhe ao mesmo tempo ridículo, se confessasse o motivo. Contudo, no começo, envergonhado, quer para uma, quer para outra refeição, esperava-os sempre para tê-lo como companhia. Dona Efigênia, que deu com o meu embaraço, veio ao meu encontro. Respondi-lhe as perguntas, mas temia encará-la. Com quase vinte anos, habituado a todas as troças de rapazes, ficava que nem um seminarista diante daquela moça. Furtivamente, eu observava. Não era feia, nem bonita, pequena, mesmo miúda, com uma cabecinha minúscula de cabelos escassos. Parecia uma gatinha, com os seus olhos estreados muito firmes de mirada. Agachada na escrivaninha alta, de onde dirigia o serviço do refeitório e aonde ficava melhor, com mais elegante figura, do que de pé, quando a isto era obrigada, para providenciar sobre qualquer coisa em cima das mesas, as importunações e reclamações de um dos fregueses de sua mãe. Assim, nessa postura, ficava inteiramente insignificante, e o seu lindo olhar de força e penetração se sumia todo na justeza de sua figurinha, e na rua, então, ainda mais. Não gostava de vê-las se não na escrivaninha alta, sobre um estrado, e era onde, positivamente, apreciava os seus olhos pardos, pequenos, penetrantes, como que estreados, ao redor das pupilas negras. De onde e onde, ela os punha sobre mim, denotando uma grande vontade de me adivinhar, e eu fugia deles com medo de me trair. No fim de dois meses, ela me fez as perguntas do costume sobre os meus estudos e os meus avanços neles, aborrecia-me com isto, porque já começava a aborrecer-me com eles. O que os estudos normais e consagrados do Brasil me podiam dar, eu já supunha ter obtido. O mais era ter um título de que me não iria servir, e só me serviria de trambolho e enfeite de botocudo. Não me queria absolutamente ignorante nas ciências físico-matemáticas, e estava seguro de que as noções que tinha eram suficientes. As carreiras especiais, em uso na nossa terra, não me tentavam, tanto mais que sabia eu, pois tinha percebido logo após a minha matrícula, que em nenhuma delas se enriquece ou mesmo se subiam honrarias, sem ter nascimento ou fortuna, ou Zenon empregando muita abdicação de suas opiniões, ou, o que é pior, perdendo muito de sua autonomia e independência intelectual na gratidão seu protetor. O meu esforço em formar-me, como se diz aí, era para atender a um capricho de meu pai, que, até o último momento de vida, desejou isso, para vingar-se. É caso que ele tinha um parente ou contraparente, com quem vier as mãos causa de uma questão de herança do avô, meu bisavô, portanto, e dera-lhe uns tiros. Processado, fora absolvido, E.M.S. não deixou de passar um ano na cadeia e sofrer o suplício moral do juiz. Nunca me contar isso, mas todos que ouvia respeito eram unânimes em dizer-me que esse tal meu primo era um fanfarrão, presunçoso de seu título de engenheiro pela Bélgica ou Estados Unidos. Tratava com muito desprezo o meu pai, e este o suportava, porque fora amigo do irmão, pai dele, de quem não tirar a bondade e o carinho, antes do doloroso fato, demonstrava publicamente não querer relações estritas com meu pai, a quem o inquirisse sobre a natureza de seu parentesco com o meu genitor, respondia desdenhoso. É, em meu parente, mas muito longe. Acredito que dissesse isso, porque meu pai ainda tinha em muita evidência traços de raça negra, e o meu primo, o doutor Belga, como todos os antropologistas nacionais, põe os defeitos e qualidades da raça nos traços e sinais que ficam à vista de todos. No suspeito doutor americano, eles se haviam detido muito, apesar do cabelo liso e cor de fogo. Apesar dos tiros terem todos errado o alvo, o seu ódio se sentiu cevado. Casou-se meu pai, vindo eu a nascer em breve, e todo o seu esforço foi encaminhar-me para a formatura, numa escola nacional, bem direitinho, para dar uma outra lição no filho do seu mais velho, que era em muitos anos sobre ele, numa diferença de quase vinte. Comecei cedo a fazer os preparatórios, se não com brilho, ao menos com muita segurança, e cedo acabei-os, mas sobrevieram dificuldades de família. Meu pai enfermo veio a morrer. Fiquei sobre mim longe de minha mãe e dos meus irmãos. Tinha grandes ambições intelectuais, um grande orgulho de inteligência, mas não sentia nenhuma atração pelo doutorado nacional. Eu visava o Kachatka, os países exóticos, as regiões defesas à inteligência. Ainda mais, era meu propósito ambicioso de menino examinar a certeza da ciência e isto. Vejam só os senhores, porque, lendo um dia, nos meus primeiros anos de adolescência, uma defesa de júri, encontrei este período. O réu, meus senhores, é um irresponsável. O peso da tara paterna dominou todos os seus atos, durante toda a sua vida, dos quais o crime de que é acusado, não é mais do que o resultado fatal. Seu pai era um alcoólico, rechento, mas de uma vez foi processado ferimentos graves e leves. O povo diz, tal pai, tal filho, a ciência moderna também. Muito menino, sem instrução suficiente. Entretanto, semelhante a Renzel me pareceu abstruso e sobretudo baldo de lógica em desacordo com os fatos. Conhecia filhos de alcoólicos, abstinentes, e abstinentes pais, com filhos alcoólicos. Demais, um vício que vem, em geral, pelo hábito individual, como pode de tal forma impressionar o aparelho da geração, a não ser para inutilizá-lo, até o ponto de determinar modificações transmissíveis pelas células próprias à fecundação. Que mecanismo iam essas modificações transformar-se em caracteres adquiridos e capazes de se constituir em herança? Não sabia responder isto e até hoje não sei responder. E ainda mais se me perguntava, nesse caso de alcoólico, no ato da geração, dado que fosse a verdade essa sinistra teoria da herança de defeitos e vícios, o pai já seria deveras um alcoólico que tivesse as suas células fecundantes suficientemente modificadas, igualmente, para transmitir a sua desgraça ao filho virtual? Menino, pouco lido nessa coisa, como ainda hoje sou, a afirmação daquele advogado de júri me pareceu menos certa do que se ele dissesse que um desvario, um mau gênio, tinha feito o zeu constituinte errar, pecar, roubar ou assassinar. É mais decente pôr a nossa ignorância no mistério, do que querer mascará-la em explicações que a nossa lógica comum, cotidiana, de dia a dia, repele imediatamente, e para as quais as justificações com argumentos de ordem especial não fazem mais do que embrulha-las, obscurecí-las a mais no poder. Sou, e hoje posso afirmar sem temor, sujeito a certas impressões duradouras, tenazes, que me acudem todos os dias à lembrança, estas ou aquelas circunstâncias aparentemente sem relação com a vida, confundo delas. Não sei nunca por que me ficaram e, as mais das vezes, não posso verificar o instante em que elas me ficaram. Lembro-me de um grande pé de eucalipto que havia na entrada da casa de um amigo de minha família, e isto seis quando tinha sete anos ou menos. Lembro-me de uma cadeira de jacarandá, estilo antigo com alto e largo espaldar, em que minha avó materna sentava-se, tendo os pés num tamborete e todos os netos sentados no chão a ouvir-lhe histórias ou a responder as suas perguntas afetuosas, e ela morreu antes de completar eu vinte anos. Entretanto, não tinha a menor lembrança de fatos importantes que se deram depois, quer domésticos, quer particulares a mim, quer públicos. Não me recordo mais quais foram os meus examinadores de história universal, dos seus nomes, nem das suas fisionomias. Só me lembro de que todos os três eram velhos, bem velhos, e me tratavam filialmente. Tinha, entretanto, já treze anos de idade. Esse freseado de advogado, que mais acima citei, jamais me saiu da memória. De mim para mim pensei, se um simples bêbado pode gerar um assassino, uma quase assassino bem é capaz de dar origem a um bandido. Assustava-me, arrevoltava-me. Seria possível que a ciência tal dissesse? Não era possível. Havia ali, força, uma ilusão científica, um exagero, se não uma verdadeira imperfeição, e o meu pensamento de menino foi estudá-la, mas bem depressa, depois que a frequência das prédicas positivistas deram-me, negação, algumas vistas sobre as bases metafísicas das ciências, planejei estudá-las, decompô-las e marcar o grau de exatidão dos seus métodos, a sua conexão com o real, a deformação que lhe trazia ao que passava de fato bruto para o dado na teoria científica, havia de aquilatar a colaboração da fatalidade da nossa inteligência nas leis, na contingência delas as ideias primeiras, tudo um programa de alta filosofia, de alta lógica e metafísica e esboçava nas voltas com o cálculo de Pi. Parecia-me que estávamos, quanto à experiência, ao método experimental, caindo nos mesmos erros e exageros que os escolásticos medievais com os seus princípios aristotélicos, seus silogismos e outras alusões e preconceitos lógicos, bem etiquetados, enfileirados e disciplinados, sobretudo, no que tocava aos confins da biologia e do que chamam sociologia ou estudos sociais, havia vícios insanáveis de pensar, e tudo o que parecia indução, resultado de experiências honestas e conclusões de documentos que equivaliam, devia merecer uma crítica rigorosa, não só dessas experiências e documentos, como também dos instrumentos de observação e de exame, crítica que, neste e naquele ponto, já vinha sendo feita espíritos mais leves, mais ousados, libertos das tiranias da tradição das academias e universidades, tinha firme o propósito, quando pisava a pensão, de abandonar o que vulgarmente se chama, entre nós, estudos superiores e fazer com todo o afinco, segundo o programa meu e o destino que tinha em vista, o que entendesse e da forma que entendesse. Isso eu me aborrecia, como já disse, quando Dona Efigênia, com toda a sua unção de mulher e de moça, me perguntava pelos meus estudos oficiais, de acordo com o meu sistema, a ninguém fizera confidência dessas minhas tensões. Tinha para mim que todos, admitindo que eu fosse capaz de tudo ser, até poeta, haviam de rir-se do meu singular e estupendo plano de trabalhos intelectuais. Se não me julgassem totalmente incapaz, certamente haviam de aconselhar-me, traço bem, está direito. Mas você pode formar-se, pois uma coisa não impede outra. Impedia, sim, com o diploma, o pergaminho da superstição popular, não permitia a censura geral que havia de reagir sobre mim, que ficasse eu copiando ofícios numa repartição do governo. Tinha que obter um emprego adequado ao meu título. Para isto era necessário dar passos que me repugnavam, arranjar pistolões, mendigá-los mesmo, para me colocar e, de acordo com a alta conta em que então tinha as minhas faculdades mentais, para não fazer feio, estudar, estar ao par das causas da profissão de que o Estado me investira solenemente, num canudo de folhas de Flandres, curtindo um papel encorpado em uma caixa de prata com celo de lacre. Sobretudo este último passo não me convinha dar. Queria depender, o menos possível, das pessoas poderosas, as únicas capazes de me darem um emprego. E, conquanto elas nada exigissem, eu ficava tacitamente obrigado a não expender umas certas opiniões radicais sobre várias questões que as podiam interessar proximamente. De resto, aplicar-lhe, ao estudo de uma profissão liberal, o que exigia o meu amor próprio, se a fosse exercer, seria desviar da aplicação normal, da inclinação natural e espontânea da minha inteligência, que não me levava para isso. Sem nenhuma autoridade moral sobre mim, pois a única que tinha era meu pai, que morrera, estava firmemente decidido a executar o meu plano de vida, sem atender a conselhos quaisquer. Mandaria às antigas o pergaminho, o canudo, o lacre, o grau, o retrato de tabuleta, numa casa de modas na rua do ouvidor, resignar-me e é ser tratado desgraciosamente seu fulano. Aquele ano em que fui para a pensão da viúva Dias, ainda resolvi frequentar, minha conta e risco, sem cuidar da série ação oficial das matérias, certas aulas da escola, para aprender uma dada as noções e ideias que julgava necessário tê-las. Mas supor que o mesmo fosse para raparigas e moças, era a vaidade que não penetrava em minha pessoa. Ao menor pretexto, conversasse ela qualquer coisa com outro comensal da pensão, voltava-se para mim e indagava, traço não é, seu mascarenhas, não é assim, não é isso. E deitava sobre mim aquele seu olhar de freneja, que fazia baixar o meu, timidamente, estava sempre a procurar jeitos e modos para que eu falasse. Ora falava-me na guerra russo-japonesa, ora sobre os méritos de uma dessas efêmeras celebridades que os jovens, os jornais noticiavam a sua estadia, e eu respondia com muito acanhamento e timidez, e até, em começo, com certo mau humor. Aos poucos, em, fui perdendo medo, e, fim, já dava respostas mais longas, sustentava a palestra, levantava o olhar, não me limitando a respostas secas e curtas. Seguiu-se o capítulo dos livros emprestados, romances, livros diversos. Com as minhas fumaças de filósofo e sabichão adolescente, desdenhava tudo isso, muito tolamente, porque ainda não houve sábio ou filósofo de verdade que os desdenhasse, a não ser os do Brasil, que são em família e, mal morrem, todos se esquecem deles e da sua portentosa mentalidade inovadora. As minhas leituras literárias eram poucas. Em Menino, lia os autores nacionais, Alencar, Macedo, Manuel de Almeida, Aloísio, Machado de Assis, e também os poetas, Gonçalves Dias, Varela, Castro Alves e Gonzaga, de quem soube de cor várias liras da ilha de Dirceu. Júlio Verne, em, era meu encanto, pois me fazia sonhar no concreto de novas terras, novos mares, novos céus e até novos meios diferentes dos possíveis de admitir, mesmo imaginando. Depois dos dezesseis anos, pouco procurei literatura, a não ser o Paulo e Virginia, o D. Quixote, o Robson, que são livros geralmente conhecidos e universalmente prezados. Não os tinha, em, para emprestar a moça, e tive que os pedir, empréstimo, para ser galante e serviçal. A nos emprestar, era um meu colega, Nepomuceno, positivista simpático, pela mão do qual fui às conferências do Sr. Teixeira Mendes e a outras festividades da religião da humanidade. A minha passagem pelo foi breve e ligeira. Frequentei o apostolado cerca de um ano, mas, apesar de me ter convencido de muita coisa da escola, eu, até hoje, nunca pude acreditar que aquele conjunto de doutrinas, capazes de falar e seduzir inteligências, fosse capaz de arrebatar corações com o ardor e o fogo de uma fé religiosa. Deu-me, entretanto, a frequência daquela curiosa igreja, o gosto pelas leituras de autores antigos, dos mestres que todos nós, em geral, só conhecemos de nome ou citações de citações. Lembro-me bem que lá adquiri uma broxura do Discourse de la Métode, de Descartes, em tradução. Lia com atenção, sem fadiga, antes com prazer. O que me encantou no livrinho do filósofo Freonces foi preconizar ele a dúvida metódica, se não sistemática, a tábua rasa preliminar, para se chegar à certeza. Quando, mais tarde, pude ler, nos resumos, as suas meditações metafísicas, a minha admiração cresceu ainda muito, aumentou sobremaneira, não tanto que o seguisse tão rápido quanto ele, da análise e da crítica, a construção final. Demoravam-me na análise. Além disso, gostava de história e dos estudos históricos e sociológicos das civilizações, dos filósofos freonceses do século XVIII, constituí durante muito tempo minha leitura predileta. Tive mesmo, aqueles tempos, um magnífico exemplar da esquice d'un tableau do progresso de Les Preux-Main, seguido de vários opúncolas de estudos sociais de Condorcet, exemplar que não sei que sumiço teve, com tais leituras rebarbativas, se não pedantes, e a biblioteca ortodoxa do Nepomuceno, via-me às vezes muito embaraçado, quando Dona Efigênia me pedia. Doutor Mascarenhas, o senhor não tem os versos do Bilac? Não me vinha felizmente a burrice de dizer que os não lia, mas, constrangido, dizia que não tinha. Se dissesse mesmo que não lia, seria arrematada a hipocrisia, pois o fazia com emoção e gozo, em toda a parte que os encontrava. A moça, hein, insistia, traço veja se me arranja. Vou ver. Dava-me com um rapaz do Ceará, meu colega de curso, de nome Chagas, vádio que nem ele, mesmo estrone e desregrado, mas inteligente, bom camarada e dado a versos e a poetas, em cujo meio vivia. Possuía muitos livros diversos e outros de autores literários que o Mebs tinha de ler. Morava na mesma casa de cômodos que eu, a rua do Lavrádio, o famoso 69, que conheceu gerações e gerações de estudantes. Era um sobradão de 12 andares e loja, que devia ter sido construído nos fins da regência ou no começo do segundo reinado. Forte, com amplas salas, áreas, mas assim mesmo escuro, iluminado somente aquela meia luz dos templos e dos mosteiros. Chagas levava na troça o meu positivismo, mas éramos amigos. Pedi-lhe o livro de Bilac. Ele sorriu e disse-me, entre malicioso e contente, traço você está namorando, mascarenhas, que, começa, qual? Você, positivista, lendo Bilac, não é possível. Isto é para alguém, seu manata. Vou emprestar a você o Bilac e é já. Nunca me tinha passado semelhante coisa pela cabeça, pois me julgava completamente inapto para semelhante atividade e conformava-me orgulhosamente, julgar tal incapacidade de bom augúrio, para realizar os estudos que meditava. Chagas, hein, fez-me ver melhor a mim mesmo, examinar mais detidamente as minhas atitudes diante da moça e as modificações que elas tinham sofrido, naqueles oito meses de convivência pelo jantar e pelo almoço. Não deixava de ter ele razão, em parte. Não me assustei com a descoberta e, daí em diante, as minhas relações com a moça, filha da dona da pensão, se estreitaram, e a minha solicitude pelas suas leituras chegou a tal ponto, que eu mesmo comprei livros para emprestar-lhe até lidar. Ela passou a chamar-me somente doutor. Uma manhã, levei Chagas a almoçar comigo. Chagas era um excelente rapaz de coração, generoso, cavaleiro, poeta sem verso nem prosa, mas tomava para mexer comigo, no dizer familiar, uma atitude satânica e cínica. Logo que entrou e deu com a moça, disse-me em voz baixa, traço olha que ela não é má, mascarenhas. Para a musa é pouco escultural, tem muito pouco de deusa, na rua das marrecas, a mais perfeitas, mas, para o fabrico dos feijões e dos bebês, deve ser excelente. Fecheia e Chagas não continuou nesse dia pasão. Veio Pinto, um dos fregueses da viúva Dias, e, não havendo lugar nas outras mesas, sentou-se na noça, justamente na cabeceira. Empenhou-se em uma conversa com Chagas, sobre Isola. Esse Pinto era um rapaz do comércio, que vim encontrar mais tarde em circunstâncias bem tristes e de falarei com vagar no decorrer desta narração. Era inteligente, curioso, razoavelmente lido, tendo feito a sua educação e instrução si. Gostava de Isola, mas Chagas, que era nefelibata, decadente, simbolista ou coisa parecida, detestava o romancista francês. Tanto eu como o Pinto, pouco ou nada sabíamos dessas coisas de escolas literárias. E Chagas, apesar de enfreionhado e devoto desses assuntos de literatura, não explicava claramente, nitidamente, a diferença ou as diferenças que existiam entre elas. Falava nevoentamente, como grande calor, freiases bonitas e novas, mas não as definia cabalmente. A discussão foi absolutamente inóqua, mas a moça seguiu-a com atenção e, com algum travo de ciúme, observei que ela bebia, saboreando, o palavreado de Chagas. No dia seguinte, ou no jantar desse mesmo dia, não me recordo bem, ela, mal eu me sentava à mesa para tomar a refeição, ela se dirigiu a mim e perguntou-me. Doutor Mascarenhas, aquele seu camarada que almoçou consigo, falou nos cegos, de um autor belga, cujo nome, Maiter Link, é isto, ele terá, não sei, se tiver, há de ser enfreioncês. Não faz mal, serve assim mesmo, muito indelicadamente, perguntei sem reflexão, traço a senhora Lefriancès, com dificuldade, respondeu ela, mas leio, aprendi com as irmãs, no colégio, trouxe o livro que, de fato, Chagas possuía, e esse episódio me passou com muitos outros que, aqueles tempos, me pareceram sem importância, escrevendo estas linhas hoje, percorrendo na lembrança toda a minha vida passada, causa-me assombro de que, em face de todos esses episódios, a minha atitude fosse de completo alinhamento, mais do que os grandes acontecimentos, na nossa vida, são os mínimos que decidem o nosso destino, e esses pequenos fatos encadeados, aparentemente insignificantes, vieram influir na minha existência, para a satisfação e para o desgosto, entretanto, quando se davam, eu me limitava a responder o que ela me perguntava e, sem força de consciência, fazia uma observação banal, foram precisos muitos e dolorosos acontecimentos, erros e guinadas, na minha vida, para que os reunisse todos na imaginação, e reconstituísse com eles a figura excepcional de minha mulher, que eu não soube ver quando viva, não era menino, mas o meu sonho interior, o meu orgulho, o pavor de parecer ridículo, de mistura com uma forte depreciação a que, a minha personalidade, eu mesmo tinha levado, tudo isso e outros fatores difíceis de registrar, contribuíram para eu não visse, ou mal visse, a alma excepcional daquela pobre moça, cujo olhar não havia ódio, me amedrontava como se não fosse humano, arrependo-me, embora não me sintem nada culposo para com ela, arrependo-me não a ter bem visto, e não a ter extremado da massa humana, onde só havia indiferença e incapacidade para o amor e para a bondade, espiei bem duramente essa minha falta íntima, que tantos sentimentos desencontrados fez surgir em mim, tantas dores deu nascimento, como verão no decorrer destas páginas, que são mais do que uma simples obra literária, mas uma confissão que se quer exteriorizar, para ser eficaz e salutar o arrependimento que ela manifesta, o abismo abriu-se a meus pés e peço a Deus que ele jamais me trague, nem mesmo veja diante aos meus olhos, como seis várias vezes, como ia dizendo, em, continuei a emprestar livros a dona Efigênia e mesmo li alguns dos que emprestava, para poder conversar com ela sobre as suas leituras, assim, pouco a pouco, fui vencendo o fingido desprezo que tinha pela literatura, e, quase sem sentir, deem me interessar pelas suas causas, deixei aquela falsa e tola atitude positivista de só falar em Shakespeare, Dante e Moliere, e falei sem fingido poder em outros autores, alguns minores, mas alguns tão grandes quanto aqueles, de há muito eu percebia, mas minha toleima infantil não queria dar o braço a torcer, confessa-la, a convivência com a moça tirou-me afinal desse empacamento de moar letrado, deu-se um incidente, aí, que muita influência teve ao depois do desenvolvimento da minha existência, comecei a escrever, animou-me a isto um outro colega meu, camarada íntimo de Chagas, com quem morava e discutia dia e noite literatura, era ele dado a escrever versos satíricos aos professores e a coisas de estudantes, para o que demonstrava singular habilidade e uma virtuosidade invejável, tinha mesmo fundado um jornalzinho de estudante e arrastou-me a escrever nele, colaborava com artiguetes tímidos, vacilantes, tratando de assuntos adequados ao meio, troças a este ou aquele, pequenos comentários sobre este ou aquele fato, foi assim que comecei, houve quem apreciasse e gabasse mesmo, e tratei de aperfeiçoar-me, tratei de ler os autores com cuidado, de observar como dispunham a matéria, como desenvolviam, a procurar teorias de estilo, e isto, como todo principiante, fui procurar no enfado dos clássicos, mas, bem depressa, abandonei esse sexto e o meu escopo foi unicamente vazar o melhor possível, o pensamento que queria vazar no papel, tinha um grande medo da gramática, dos galicismos, da regência dos complementos, das concordâncias especiais, e isso os escritos saiam-me cautelosos, numa prosa um pouco dura, sem fluência, mas os outros, assim mesmo, achavam graça no escrito, apure-me, afen-me, escrevendo duas, três e mais vezes a mesma coisa, e estendi a minha colaboração a jornalzinhos equivalentes ao do amigo de Chagasi, intermédio dele, meti-me na roda de estudantes literatos que abandonam as letras mal se formam, e também na de profissionais, esqueci-me um momento dos meus propósitos de autodebate metafísico, de ferir a ciência nas suas bases, e contestar-lhe esse caráter de confidência dos deuses, que os pedantes querem dar-lhe, para justificarem a vaidade de que três andam, saber dele um pouco chito, levando, com as suas acerções arrogantes, tristeza no coração dos outros e discórdia entre os homens, certo dia em que me pus a pensar nisso, veio-me a reflexão de que não era mal que andasse eu a escrever aquelas tolices, seriam como que exercícios para bem escrever, com fluidez, claro, simples, atraente, de modo a dirigir-me a massa como um dos leitores, quando tentasse a grande obra, sem nenhum aparelho rebarbativo e pedante de freseologia especial, ou um falar abstrato que faria afastar de mim o grosso dos legentes, todo homem, sendo capaz de discernir o verdadeiro do falso, simples e natural intuição, desde que se lhe ponha este em face daquele, seria muito melhor que me dirigisse ao maior número possível, com auxílio de livros singelos, ao alcance das inteligências médias com uma instrução geral, do que gastar tempo com obras só capazes de ser entendidas sabichões infatuados, abarrotados de títulos e tiranizados na sua inteligência pelas tradições de escolas e academias e preconceitos livrescos e de autoridades, devia tratar de questões particulares com o espírito geral e expô-las com esse espírito, de resto, é bem sabido que os especialistas, sobretudo de países satélites, como o nosso, são meros repetidores de asserções das notabilidades europeias, dispensando-se do dever mental de examinar a certeza das suas teorias, princípios etc., mesmo quando versam sobre fatos ou fenômenos que os cercam aqui, dia e noite, fazendo falta, completo, aos seus colegas da estranja, abdicam do direito de crítica, de exame, de livre exame, e é como se voltássemos ao regime da autoridade, a verdade, em, é que, raciocinando assim, eu não fazia senão justificar-me, iludindo-me, de um desfalecimento no caminho que tinha prometido a mim mesmo trilhar, não só abandonei os meus estudos particulares, satisfeito com o sucesso de estima que tinha obtido no estreitíssimo círculo de estudantes, como também não liguei importância alguma a mais as disciplinas escolares, adiei os exames e deixei passar as duas épocas, sem prestar nenhum, pouco demorou que a Efigênia não soubesse de mim a estreia nas letras, e instasse comigo para que lhe trouxesse os jornais, trouxe um ou outro e percebi que ela não tinha entendido as croniquetas, não era possível ser de outra forma, eram momentos, observações sobre episódios de uma classe, de vida muito à parte, com costumes muito seus e sempre a variar, um dia, em, tentei um conto, havia já uma certa naturalidade na narração, alguma lógica no encadeamento e no desenlace, mas sem freio escuro de emoção diante das coisas vivas e mortas, e uma falta de ingenuidade doce, que precisava acentuar-se na heroína, era a tal história da rapariga que Efigênia me falou na hora da morte, a dar-lhe o continho, não fui eu, e até hoje não sei como lhe chegou as mãos, o certo é que sempre me falou nele, fazendo observações a respeito, como se o tivesse de cor, ainda me lembro que um dia, já estávamos casados, ela, aludindo ao conteco, me perguntou, traço que você não descreveu mais o amor da rapariga, que você pergunta isso, fiz eu, ora, que, porque ficava mais bonito, tive vergonha, ela dardejou sobre mim o seu olhar de malícia, em que não havia o menor sinal de raiva, mas só esforço de penetração, e inquiriu, traço vergonha de que, não sei, disse isso, vezamos e nos calamos, como se não precisando mais de palavras para nos entendermos, tenho me alongado em detalhes que parecem não ter interesse algum para o meu primitivo objetivo, mas espero que, quem tiver a paciência de me ler, há de achá-los necessários para a boa compreensão desta história de uma vida sacudida, angústias íntimas e dores silenciosas, havia quase 12 anos que eu comia na pensão da viúva Dias, quando ela caiu doente, um ataque prostou-a, e perdeu movimentos, e tudo levava a crer que morresse ou ficasse paralítica, parecia não ter parentes no rio, e, a tal respeito, pouco sabia, pois nunca foi dos meus hábitos, exércita nacional bisbilhotice doméstica, daqui e dali, numa freiaz e hoje ou uma recordação amanhã, tinham me feito crer que ela tinha ainda dois filhos, mas em Mato Grosso, um, o mais velho, era oficial do exército e lá vivia muito bem casado, interessado na política local e de lá não queria afastar-se, o outro era o mais moço, mais moço ainda que efigênia, e vivia com o irmão que, não poder dar-lhe caminho qualquer, o fizera soldado, depois cabo, mas não conseguindo, mais que se esforçasse, fazê-lo sargento do seu batalhão, sós isso sabia sobre a família da velha Dias e, conforme o meu gênio, dê-me satisfeito, durante alguns dias ainda, a moça e sua filha, fazendo todos os sacrifícios, dirigiu a pensão, mas, ao chegar o fim do mês, avisou a todos nós que ia fechá-la, não podia mais, a mãe exigia todos os cuidados, e ela não podia atender as duas coisas ao mesmo tempo, a mãe é o negócio, tivéssemos paciência e desculpássemos, que não vende, perguntou alguém, não posso perder tempo em esperar quem apareça para comprar, faremos lelão de tudo, eu, mamãe e Ana vamos morar nos subúrbios, onde talvez minha mãe melhore, Ana era uma crioula de meia idade, que chefiava a cozinha, não era bem uma criada, era uma espécie de agregada desse tipo especial de negras e pretas, criado pela escravatura, que seguem as famílias, nos seus altos e baixos, são como parte integrante delas e morrem nelas, reparei que, quando Efigênia respondeu daquela forma, olhou para mim, com menos afinco do que lhe era habitual, e que seu olhar, sempre enxuto e polido, tinha alguma névoa amida, uma angustiosa expressão de dor de quem não sabe ou não quer chorar, aquele pequeno drama doméstico, embora seja eu de natural bom, naquela ocasião, não me feriu muito, porque tinha ainda o coração dessecado de esparatadas ambições, agora, hein, relembro, censurando-me a mim mesmo, não ter sabido avaliar logo o tormento daquela pobre moça, só no mundo, acompanhar a mãe que mal se movia no leito, acabada a pensão, deixei de saber notícias delas, durante três ou quatro meses, já me passavam mesmo da lembrança, iam ficando roldas freacas e impressões da vida, quando, com espanto, recebo um bilhete de efigênia, pedindo-me fosse vê-las, numa estação dos subúrbios, minha mãe, dizia-me ela, tem melhorado, mas, mesmo assim e isso, talvez, pede que o senhor venha até cá, em atenção a ela, não enxerguei no bilhete, coisa alguma de extraordinário, o que me passou pela ideia, foi que precisassem de algum recurso de dinheiro, e, em falta de outrem, apelassem para mim, isto me põe em sérios embaraços, porquanto não dispunho de pronto, de qualquer conte ser meia doloroso, negar-lhes o que me pedissem, pois era fácil de supor as suas necessidades, em todo caso, disse de mim para mim, vou lá, uma tarde, tomei o trem de subúrbios, e fui em demanda da casa das pobres senhoras, viajei despreocupado, sem dar nenhuma importância ao caso, o meu pensamento ia vagabundando para todos os lados, sem me deter em causa alguma, a observação mais demorada que fiz, foi a da grotesca e imprópria edificação dos subúrbios, com as suas casas pretenciosas e palermas, ao jeito das dos bairros chiques, a falta de jardins e árvores, realçada pelos morros, pelados, pedrocentos, que, de um lado, correm quase paralelamente ao leito da estrada, e quase nele vem tocar, não parecia aquilo subúrbios de uma grande e rica cidade, mas uma série de vilarejos pedantes, a querer imitar as grandes cidades do país, totalmente lhes fazia falta de gracilidade, e do freio escor de meia roça, de start, cheguei à estação em que moravam, e fui ter a casa de dona Clementina Dias, ficava longe da estação, numa rua improvisada, mas delineada pelas casas escassas que se erguiam, tendo de permeio terrenos baldeos, onde cresciam árvores de capoeira de certo porte, toda a parte, jaqueiras, mangueiras, sebas de maricas, além das essências silvestres de que falei, enfim, muita árvore e muita sombra doce amiga, seus arredores da estação tinham um ar pretencioso, de pretender-se um pequeno rio de janeiro, aquela rua longínqua, simplesmente esboçada, ensombrada de grandes árvores, atapetada de capim e arbustos, tinha a parecência de uma estrada, ou antes, de um trilho de roça, bati na porteira, pois tinha uma, ficando chalés em um afastado da cerca que burdeava a rua, era começo de março e os espinheiros dela estavam em flor, tocados de um branco flocoso e mácio, olhei as montanhas distantes, a tarde e adiantada e elas se douravam-se e prateavam-se, abriu-me a porta a moça e, juntos, entramos na casa modesta, cuja planta é conhecida de todos na sua simplicidade mais que elementar, uma quadrada, ou quase isso, divide-se em quatro partes desiguais, as minores são quartos e as maiores, sales que se comunicam entre si uma porta, uma quarto fica do lado esquerdo e dá para a sala de visitas, e outro, do lado direito e tem comunicação para a sala de jantar, há um puxado, aos fundos, para a cozinha, descansei o chapéu na sala de visitas e logo Efigênia me disse, traço venha ver mamãe, abriu a porta do quarto que dava para onde estávamos e nele deparei ao velha dona Clementina, pareceu-me melhor, tinha a fisionomia mais repousada, estava deitada, não bem deitada, assim como que meio sentada, com o busto reclinado sobre grandes almofadas, os olhos estavam bons e, ao contrário da filha, que tinha no seu sempre uma grande firmeza, os dela eram incertos, distraídos e rádios, humildes sempre de bondade e não sei de que vaga e indeterminada a cisma, perguntando-lhe se ia melhor, ela me disse lentamente, traço sim, vou melhor, mas vivemos tão sós, nem tanto, dona Clementina, tem a companhia de sua filha, da Ana aqui, e do Nicolau, fez a moça, que Nicolau, perguntei eu, aquele que carregava marmitas, explicou a velha senhora, ele não para aqui, vai trabalhar, qual trabalhar, acudiu a Ana, que chegava naquele momento, não sai das vendas e dos botequins, uma vez ou outra faz um carreto, um biscate, não digas isso, Ana, sempre foi bom para nós, soube da minha moléstia e veio logo nos ver, que seríamos nós, neste deserto, sem um homem em casa, ele nos serve e nos ajuda nas medidas de suas posses, este Nicolau era bem preto, tinha a tinta do rosto azeitonada, cabelos lisos e negros, embora a barba e o bigode fossem crespos, fora a praça do exército e muito chegado ao pai de Efigênia, que morrera capitão, tendo baixa, quando cismava e deixava os seus empregos de ocasião, procurava a casa da viúva, ajudava nisto ou naquilo e um belo dia desaparecia, pois arranjava um trabalho neste ou naquele ponto da cidade e arredores, corria o Rio de Janeiro, da Penhagávia, da Praça do Mercado a Santa Cruz, conhecia o todo, pois o palmilhava a pé, de bonde, de carroça, de automóvel, só não empregava o cavalo, e assim mesmo, não se sabe se o fazia nas freguesias rurais, Nicolau era nortista, do Piauí ou do Ceará, mas viera muito moço para um corpo do exército, estacionado no Rio de Janeiro, e nunca mais quis da capital do país, que você não vai para a sua terra, Nicolau, comer buriti e mangaba, pra quê? dizia ele, aqui tem também boa freuta, o carioca que não sabe, olhe, eu sempre acho, de fato, ele sempre descobria freutas, que trazia a dona Clementina, se não lhe acontecia achar comprador pelo caminho, era fiel como um cachorro, serviçal, prestável, mas despido de toda a ambição na vida, não procurava outro prazer na vida, se não servir e beber cachaça, só bebia cachaça, não suportava outra bebida, ouvindo o que a mãe dizia a respeito de Nicolau, refigênia observou com certa dureza, traço ora, qual? mamãe, Nicolau não serve pra nada, se fossemos fiar nele, estávamos bem arranjados, ele chega à noite, deita-se e dorme que nem uma pedra até o dia seguinte, de que serve? não diga isso, refigênia, é sempre um companheiro, tenha ponto, tenho, mas a verdade deve-se dizer, com intuito de variar de conversa, perguntei de chofrei, traço e os seus filhos, dona Clementina, ela me olhou com espanto, e eu, atônito, olhei dela para a moça que parecia censurar-me amargamente com os olhos, a velha, afinal, falou-me com raiva, traço não me fale neles, deixe-me, deixe-me, efigênia chamou-me, traço venha cá, doutor mascarenhas, mamãe quer descansar, ponto anoitecia, ainda havia cigarras retardatárias a cheorear dentro da melancolia do fim do crepúsculo, quando íamos saindo, a velha chamou, traço efigênia, endireita-me na cama, a sua voz já era outra, a filha pressou-se em ajustá-la, em posição conveniente nos travesseiros, paralítica de um lado, precisava a todo instante de que a auxiliasse para tudo, mesmo com a mão esquerda, que já tinha ganho alguns movimentos, ela não podia afastar os cabelos, quando lhe caíam sobre os olhos, se não com o auxílio de alguém, ao contrário de efigênia, que os tinha escassos, os da mãe eram ainda abundantes e tinham poucos fios brancos, logo que se viu em posição, disse-me, traço a, meu filho, que suplício, tenho que, a toda hora e todo instante, incomodar os outros, está parada não me incomoda tanto, mas, ter que aborrecer todos, e eu, e eu que só tenho essa filha, coitada, sossegou um pouco e continuou, traço o que me aborrece também, o que me aborrece, doutor, é deixá-la só aí, se, ao menos, ela, mamãe, sossega, vamos falar em outra coisa, observou-lhe com alguma rispidez a filha, eu e Ana não dizíamos nada, nós ambos adivinhávamos que daquele diálogo entre mãe e filha sairia alguma coisa que interessava o destino, não, não, fez a velha com teimosia, disseste que falavas, que confessavas, é tua mãe que te pede, diz a verdade, mas, mamãe, a velha tinha falado com uma energia pouco comum, com um forte acento de desespero, e a filha, suplice vexada, eu não entendia nada daquela cena e Ana, a quem interroguei com olhos, parecia sem espanto, sorria meio até, depois do balbúcio, dirigindo-se a mim e efigênia, dona Clementina continuou com um tono de ordem, traço vocês devem se entender para o meu sossego, vão para a sala conversar, enquanto eu descanso um pouco, Ana, acende as lâmpadas, não havia meio de eu atinar com o sentido de tudo aquilo, estava no ar e me parecia ao mesmo tempo estar entre doidos, a viúva ainda ordenou, traço vão, e obedecia ao convite de efigênia, traço venha para a sala, seu mascarenhas, notei a mudança de tratamento e segui a indicador ordinal feminino, sentou-se ela a uma cadeira e eu também, a porta do quarto estava fechada, a preta Ana ficava do lado de dentro, ficamos uns instantes calados, a fisionomia de efigênia era de opressão, de vergonha, de angústia, parecia sofrer e não poder chorar, já tinha percebido nela essa dificuldade para o pranto, não dizia nada, ao fim de instantes, ousei, traço mas o que há, dona efigênia, que há, fez um ofego, sim, o que há, há, sim, há, depois, como se tomasse coragem e alento, falou de um só austo, traço o senhor não me tomará mal, não é, o tom de voz, o olhar, a atitude toda ela da moça me pareceu de vergonha, de humilhação, mas, ao mesmo tempo, do desejo de dizer, de confessar qualquer coisa que a trabalhava interiormente, eu me perturbava, mas respondi com firmeza, traço não há motivo, fale, minha senhora, seja freianca, ela acalmou-se, olhou-me com a sua firmeza habitual de olhar e perguntou-me naturalmente, traço eu amo, se ambas carenhas, o senhor quer casar comigo? Esperava tudo, menos uma pergunta dessas, seis logos das vantagens do casamento, ficaria preso, não poderia com liberdade executar o meu plano de vida, fugiria ao meu destino pelo dever em que estava de amparar minha mulher e a prole futura, com os anos cresceriam as necessidades de dinheiro, e teria então de pleitear cargos, promoções, fosse formado ou não, e havia de ter forçosamente patronos e protetores, que não deveria melindrar para não parecer ingrato, onde ficaria o meu sonho de glória, mesmo que fosse só de demolição, onde ocultaria o meu pensamento de mocidade, havia de sofrer muito, ter fugido dele, de resto, mesmo que conseguisse aproximar-me da realização do que planejava, o meu casamento era a negação da minha própria obra, apesar de toda a minha superioridade no momento, o meu orgulho me determinava que não desse essa prova pública de frequeza, que não sancionasse com esse gesto o pensar geral, que não amaciasse o meu desgosto e não o tornasse inútil, para orquestrar superiormente o obra que meditava, tudo isso me passou num segundo pelo pensamento e só pude responder com uma exclamação, traço eu, sim, você, mascarenhas, ela percebia bem o meu caráter, o meu natural hesitante e a minha disposição de inclinar-me sempre para o lado simpático, ela me governava, eu tremia, mas, minha senhora, animei-me, sou apanhando assim de supetão, a senhora não me conhece bem, sou cheio de defeitos, de caprichos, não vá se arrepender, não sei como cheguei até aí, fosse arrastado pela fatalidade da palavra ou determinado outra qualquer força, o certo é que pronunciei aquele meio com cinto, não vá se arrepender, parece-me que tinha falado mais alto, a ponto de dona Clementina ouvir lá, de dentro do quarto, e dizer, que eu escutei, traço também eu quero, doutor, havia me esquecido desta, olhei mais firme a filha, não tinha mais o aspecto de angústia, de vergonha, de humilhação, os seus olhos não tinham vontade incoercível de chorar, a sua fisionomia estava risonha, banhada de alegria, acudindo a mãe, ela respondeu, traço ele aceita, mamãe, não a desmenti e fomos até a borda da cama de dona Clementina, a custo apertou-me a mão, eu a beijei depois, e ela nos disse, traço um abraço em si, meus filhos, como estou satisfeita, deu um suspiro muito longo e nós nos abraçamos, a Ana chorava, eu também, mas me sentia feliz, dois entrei no hospício no dia de Natal, passei as famosas festas, as tradicionais festas de ano, entre as quatro paredes de um manicômio, estive no pavilhão pouco tempo, cerca de vinte e quatro horas, o pavilhão de observação é uma espécie de dependência do hospício a que vão ter os doentes enviados pela polícia, isto é, tidos e havidos miseráveis e indigentes, antes de serem definitivamente internados, em si, a providência é boa, porque entrega a liberdade de um indivíduo, não há o alvedril de policiais de todos os matizes e títulos, gente sempre pouco disposta a contrariar os poderosos, mas a consciência de um professor vitalício, pois o diretor do pavilhão deve ser o lente da psiquiatria da faculdade, pessoa que dever ser perfeitamente independente, possuir uma cultura superior e um julgamento no caso acima de qualquer injunção subalterna, entretanto, tal não se dá, porque as generalizações policiais e o horror dos homens da relação às responsabilidades se juntam ao horror às responsabilidades dos homens do pavilhão, para anularem o intuito do legislador, a polícia, não sei como e que, adquiriu a mania das generalizações, e as mais infantis, suspeita de todo sujeito estrangeiro com nome arrevezado, assim os russos, polacos, romaicos são para ela forçosamente caftens, todo cidadão de cora de ser força um malandro, e todos os loucos hão de ser força furiosos e só transportáveis em carros blindados, os super agudos homens policiais deviam perceber bem que tantas formas de loucura quanto há de temperamentos entre as pessoas mais ou menos sãs, e os furiosos sem exceção, há até dementados que, talvez, fossem mais bem transportados num coche fúnebre dentro de um caixão, que naquele antipático é uma enjarra de ferro e grades, é indescritível o que se sofreia ali, assentado naquela espécie de solitária, pouco mais larga que a largura de um homem, onde se enxergam as caras curiosas dos transeuntes a procurarem descobrir quem é o doido que vai ali, a carriola, pesadona, arfa que nem uma nau antiga, no calçamento, sobe, desce, tomba pra aqui, tomba para ali, o pobre diabo lá dentro, tudo liso, não tem onde se agarrar e bate com o corpo em todos os sentidos, de encontro as paredes de ferro, e, se o jogo da carruagem dá-lhe um impulso para frente, arrisca a série de fuças de encontro à porta de praça forte do carro forte, a cair no vão que é entre o banco e ela, arriscando a partir as costelas, um suplício destes, a que não sujeita a polícia os mais repugnantes e desalmados criminosos, entretanto, ela aplica a um desgraçado que teve a infelicidade de ensandecer, às vezes, minutos, é uma providência inútil e estúpida que, anteriormente, em parte, me aplicaram, contudo, posso garantir que iria para o hospício muito pacificamente, com qualquer agente, fardado ou não, era o bastante que me ordenassem segui-lo, em nome do poderoso chefe de polícia, eu obedeceria incontinente, porquanto estou disposto a obedecer tanto ao de hoje como ao de amanhã, pois não quero, com a minha rebeldia, perturbar a felicidade que eles vêm trazendo à sociedade nacional, extinguindo aos poucos o vício e o crime, que diminuem a olhos vistos, mais passageiro que seja o delírio, um ergástulo ambulante dessa conformidade só pode servir para exacerbá-lo mais e tornar odiosa aos olhos do paciente uma providência que pode ser benéfica, a medicina, ou a subdivisão que qualquer outro nome possua, deve dispor de injeções ou lá que for, para evitar esse antipático e violento recurso, que transforma um doente em assassino nato involuntário para a fera, dessa feita, pouparam meu carro forte, fui de automóvel e desde o largo da lapa sabia para onde ia, não tive o menor gesto de contrariedade, quando percebi isto, embora me aborrecesse passar pelo pavilhão, não guardava nenhum ressentimento dessa dependência da assistência alienados, mas o seu horror à responsabilidade, que o impede de dar altas, se fazia-me ver que eu, apesar de sentir-me perfeitamente são, tendo de passar ele, teria forçosamente de ficar segregado mais de um ou dois meses, entre doentes de todos matizes, educação, manias e quesilhas, tristes e dolorosas lembranças, feria-me também o meu amor próprio ir ter ali pela mão da polícia, doía-me mas me doeu, quando, nesse dia de natal, eu tomei café num pátio, sem ser mesa, e, sem ser em mesa, como prato sobre os joelhos, comi a refeição elementar que me deram, servida numa escudela de estanho que eu levava com uma colher de penitenciária, jamais pensei que tal coisa me viesse acontecer um dia, hoje, em, acho uma tal aventura útil, pois temperou o meu caráter e certifiquei-me capaz de resignação, quando, pela primeira vez, me recolheram ao hospício, de fato a minha crise era profunda e exigia o meu afastamento do meio que me era habitual, para varrer do meu espírito as alucinações que o álcool e outros fatores lhe tinham trazido, durou ela alguns dias seguintes, mas, ao chegar ao pavilhão, já estava quase eu mesmo e não apresentava e não me conturbava a mínima perturbação mental, em lá chegando tiraram-me a roupa e que vestia, deram-me uma da casa, como lá se diz, formei em fileira ao lado de outros loucos, numa varanda, deram-me uma caneca de mate e grão e, depois de ter tomado essa refeição vesperal, meteram-me num quarto forte, até ali, apesar de me terem despido à vista de todos, coisa que sempre me desagradou, não tinha razão de queixa, mas aquele quarto forte provocou-me lágrimas, eis em que tinham dado os meus altos projetos de menino, aí, não sei que, me lembrei de minha mulher morta, cuja lembrança o delírio tinha afastado de minha mente, ganhei mais forças e entrei mais confiante naquela prisão inútil, aí, tive três companheiros, dos quais dois eram inteiramente insuportáveis, que, a bem dizer, não me deixaram dormir, um deles era um velho de cerca de 60 anos, com umas veneráveis barbas de imagem, alto, a que chamavam os outros São Pedro, o outro era um português esguio, anguloso, mas sólido de músculos e de pés, tinha este a mania de sapatear com força e gesticular, como se guiasse animais de carro ou carroça, soltava, de um de onde, interjeições, assovia-os, e fazia outros gestos e sinais usados pelos cocheiros, ao mesmo tempo que imitava com os pés o esforço de tração dos burros, quando se apoiam nas patas a que o chão foge, a fim de arrastar a carroça, não esquecia de chamar as imaginárias alimárias pelos seus nomes de cocheira, traço-eia, júpira, acerta, corisco, São Pedro ficava, enquanto isto, ficava em outro canto, razando, a meia-voz, litanias, ou a orar em voz alta, tudo acompanhando de persignações rituais, em certas ocasiões, o palafreineiro e as suas invisíveis bestas corria para onde estava aquele, cego inteiramente, São Pedro afastava-se, mas prorrompendo em júrias muito pouco próprias a um santo tão venerável, quando não encontrava, de pronto, caminho livre para sua fuga, atirava-se para qualquer lado, mais de uma vez, quer um quer outro, quase me pisaram em cima da simples enxerga de capim que, com um travesseiro e uma manta, me haviam dado, para dormir, de uma feita, fugi de vez para a cama de um deles, parecia-me que lá ficaria mais sossegado, foi aí que interveio o quarto companheiro, era um preto que tinha toda a aparência de são, simpático, com aqueles dentes dos negros, límpidos e alvos, como o marfim daqueles elefantes que as florestas das terras dos seus pais criam, a sua aparência de sanidade era ilusória, soube, mais tarde, que ele era um epiléptico declarado, o crioulo, vendo o meu embaraço e a minha falta de hábito daquela hospedaria, gritou enérgico, traço São Pedro vai rizar lá para a porta, e você, cavalgadura, fica dando coosceis à vontade, mas na cama de você, deixa o rapaz dormir sossegado, agradecia ao negro e ele se pôs a conversar comigo, respondi-lhe com medo e cautela, hoje, não me lembro de tudo que ele me perguntou e do que lhe respondi, mas de uma pergunta me recordo, traço você não foi aprendiz marinheiro? esta pergunta me pôs bem ao par da situação onde tinha caído, era ela tão humilde e plebeia, que só se podia supor de mim, na vida, essa iniciação modestíssima de aprendiz marinheiro, verifiquei tal fato, mas não me veio, confesso, um desgosto mais ou menos forte, tive um desdém em todas as minhas presunções e filáusias, e até fiquei satisfeito de me sentir assim, encheu-me de contentamento tirar a prova provada de que, na vida, não era coisa alguma, estava mais livre, e os ventos e as correntes podiam me levar de polo a polo, das costas da África e as ilhas da Polinésia, no dia seguinte, quando o guarda que nos veio abrir a porta, deu-me uma vassoura e um pano com que eu ajudasse a ele e outros a baldear o quarto forte e a varanda, não fiz nenhum movimento de repulsa, tomei os dois objetos e cumpri docilmente o mandato, o que me aborreceu, hein, foi a minha falta de forças e hábito de abaixar-me, para realizar tão útil serviço, havia-me preparado para todas as eventualidades da vida, menos para aquela, com que não contei nunca, imaginei-me amarrado para ser fuzilado, esforçando-me para não tremer nem chorar, imaginei-me assaltado fascinorás e ter coragem para enfrentá-los, supus-me reduzido a maior miséria e mendigar, mas aquele transe eu jamais pensei ter de passar, realizei, entretanto, o serviço até o fim, e foi com uma fome honesta que comi pão e tomei café, a faina não tinha cessado, e fui com outros levado a lavar o banheiro, depois de lavado o banheiro, intimou-nos o guarda, que era bom em espanhol rústico, a tomar banho, tínhamos que tirar as roupas e ficarmos, portanto, nos, uns em face dos outros, quis ver se o guarda me dispensava, não pelo banho em si, mas aquela nudez desavergonhada, que me repugnava, tanto mais que até de outras dependências me parecia que nos viam, ele, com os melhores modos, não me dispensou, e não tive remédio, pus-me nu também, lembrei-me um pouco de Dostoevsky, no célebre banho da casa dos mortos, mas não havia nada de parecido, tudo estava limpo e o espetáculo era inocente, de uma traquinada de colegiais que ajustaram tomar banho em comum, as duchas, principalmente as de chicote, deram-me um prazer imenso e, se fora rico, havia de tê-las em casa, fazem-me saudades do pavilhão, o guarda, como já disse, era um galego baixo, forte, olhar medido, sagaz e bom, era um primitivo, um campônio, mas nunca o seis maltrataram um doente, a sua sagacidade campônia, tinha emprego ali no adivinhar as manhas, planos de fuga dos clientes, e mais maroscas deles, mas, pouco habituado às coisas urbanas, diante daquela maluqueira toda, uniformemente vestida, não sabia distinguir em nenhum deles, variantes de instrução e educação, para ele, devia ser o seu pensar, e isto sem maldade, todos ali eram iguais e deviam saber baldear varandas, teria para si, sem desprezar nenhum, que aqueles homens todos que para ali iam, eram pobres, humildes como ele, habituados aos mistérios mais humildes, senão, iriam diretamente para o hospício, não deviam, consequência, vexar-se e executá-los, desde lá, não o levei a mal, ter-me conduzido àquelas baldeações, estava ele no seu papel, tanto mais que eu não era melhor do que outros a que o destino me nivelara, sofrei, com resignação e, como já disse, às vezes mesmo com orgulho, o que poderia parecer a outra em humilhação, esqueci-me da minha instrução, da minha educação, para não demonstrar, com uma inútil insubordinação, como que uma injura aos meus companheiros de desgraça, não reclamei, não reclamo e não reclamarei, conto unicamente, parece-me que ela gostou da minha obediência, pois deu-me cigarros, e, naquele dia ou no seguinte, escolheu-me para vir correr os canteiros do jardim, isto é, os que circulavam o edifício da enfermaria, essa ocasião, confesso, vieram-me as lágrimas aos olhos, já não era mais o varrer, porque, mais de uma vez, varria minha residência, em menino, minha mãe fazia-me varrer a casa e fazer outros serviços menores, para não ficar em prosa, quando estudante, para poupar dinheiro, vasculhava o meu cômodo, não era o varrer, era o varrer quase em público, sob o olhar de tanta gente, a que não ligava a infelicidade comum, veio-me, repentinamente, um horror à sociedade e à vida, uma vontade de aniquilamento, mais do que aquele que a morte traz, um desejo de perecimento total da minha memória na terra, um desespero ter sonhado e terem me acenado tanta grandeza, e ver agora, de uma hora para outra, sem ter perdido de fato a minha situação, cair tão, tão baixo, que quase me pus a chorar que nem uma criança, senti muito a falta de minha mulher e toda a minha culpa, puramente moral e de consciência, subiu minha mente, pensei, não, não, era um crime, tomei a vassoura de jardim, e foi com toda a decisão que, calçado com os chinelos encardidos que haviam sido de outros, com umas calças pelos tornozelos, em mangas de camisa, que fui varrer o jardim, mais mal vestido que um pobre gariponto não dei, em, duas vassouradas, um rapaz de bigode alourado, baixo, vestido com aquele roupão de brim apropriado aos trabalhos de enfermaria, médico ou interno, cujo nome até hoje não sei, aproximou-se de mim, chamou-me e perguntou-me quem tinha determinado fazer eu aquele serviço, disse-lhe o médico ou interno determinou que encostasse a vassoura e me fosse embora, se nesse episódio, houve razão de desesperar, houve também a de não perder a esperança nos homens e na sua bondade, disse mais atrás que tinha do pavilhão recordações tristes e dolorosas, uma delas é a desse episódio e a outra é do pátio, do terreiro em que estávamos encurralados todo dia, até vir a hora de ir para os dormitórios, pois eu estava num bem asseado, habituado a andar toda parte, a fantasiar passeios extravagantes, quando não me prendem as obrigações de escrever e de ler, ou então a estar na repartição, enervava-me ficar, bem doze horas dia, em tão limitado espaço, sob a compassiva sombra de uma paineiras e amendoeiras, os cigarros que tinha, fumava-os um sobre o outro, guardando as pontas para fabricar novos, com papel comum de jornal, fumar assim era um meio de afastar o tédio, jornais, recebia irregularmente dos meus parentes, dos meus amigos e, uma ou outra vez, do chefe dos enfermeiros, que era muito afável, conversar com os colegas era quase impossível, nós não nos entendíamos, quando a moléstia não os levava para um mutismo sinistro, o delírio não lhes permitia juntar coisa com coisa, um dia, um menino ou antes, um rapaz dos seus 17 anos, chegou-se perto de mim e me perguntou, traço o senhor está que causa de algum assassinato, estranhei a pergunta, que me encheu de espanto, respondi, traço Deus me livre, estou aqui causa de bebida, mais nada, o meu interlocutor acudiu com toda a naturalidade, traço pois eu estou, o meu advogado arranjou, não pôde concluir, o guarda chamou com aspereza, traço Narciso, venha para cá, já disse que não quero você perto da cerca, não pude apurar a verdade do que me dizia, esse tal Narciso ou que outro nome tenha, soube que era fujão e, talvez causa disso, foi logo transferido para o hospital propriamente, vivi assim cerca de uma semana, condenado ao silêncio e ao isolamento, mais estúpidos que se podem imaginar, junto a uma quase imobilidade de preso na solitária, foram dias atrozes isso, e só isso, os que padeci no pavilhão, mas, em breve, depois que um médico moreno, de óculos, um moço, pois o era, em toda linha, inteligente, simpático e bom, ter-me minuciosamente examinado o estado mental e nervoso, a monotonia do pátio foi quebrada com o fazerão as refeições no comedouro dos enfermeiros, deixava um pouco o pátio, aquele curral de malucos vulgares, pouco me recordo dos doentes que ali encontrei, a não ser do tal menino, cuja palestra comigo interrompeu a uma reprimenda do guarda, não me lembro se tudo que já narrei, foi tudo que ele me disse ou perguntou, mas, fosse delírio ou fosse verdade, é a imagem dele que ainda hoje associa a lembrança do pavilhão e a do seu pátio, doutra forma não era possível a contasse, à vista de um conhecimento que se trava intermédio de tão fantástica pergunta, traça o senhor está que causa de algum assassinato, criminoso que fosse, ele mesmo, a sua pessoa não me meteu medo, como, em geral, não me assustam os criminosos, mas a candura, a inocência e a naturalidade, em que não senti cinismo, com o que ele respondeu, pois eu estou, causaram-me não sei que angústia, não sei que mal estar, ponto aquele menino, quase em berbe, falava-me de seu crime, como se fosse a coisa mais trivial desta vida, um simples incidente, uma pândega ou um contratempo sem importância, todas as minhas ideias anteriores a tal respeito, estavam completamente abaladas, e me veio a pensar, coisa que sempre fiz, no fundo da nossa natureza, na clássica indagação da sua substância ativa, na alma, na parte que ele tomava nos nossos atos e na sua origem, até bem pouco, quase nada me preocupava com tais questões, tinha as insolúveis, e tomar tempo com o querer resolve-las, era trabalho perdido, entretanto, os transtornos e as dores da minha vida doméstica, tinham me levado às vezes a pensar nelas, procurei estabelecer, para meu uso particular, uma teoria que, forçosamente, me saiu de mais simplista, a fim de explicar a nossa existência do mundo, assim como as relações entre o dos, não tinha chegado ao mistério, às espesso mistério impenetrável, em nós e fora de nós, isto que escrevo, agora, aqui, não será propriamente muito meu, mas o germem que havia em mim, não fez mais que se desenvolver mais tarde, como a dúbio das ideias dos outros, repugnava-me personalizar com este ou aquele nome desconhecido, o informe, o vago, dar um apelido seria limitar o ilimitado, definir o indefinido, distinguir o indistinto, fazer perecível ou imperecível, sendo tudo, em face do nada, e nada, em face do tudo, esse ser não devia ter corpo, nem forma, nem extensão, nem movimento, nem outra qualidade qualquer com que nós conhecemos as coisas existentes, o nosso ideal, a nossa felicidade seria ser como ele, e, para alcançá-lo, devíamos procurar a nossa desincorporação, pela imobilidade e pela contemplação, o sábio é não agir, quando li esta conclusão nos meus manuais baratos de filosofia, assustei-me, aceitava a concepção, mas a conclusão me repugnava, se verdade era que, em presença desse tumulto da vida, desse entrechocar de ambições, as mais visimundas, desse batalhar sem termo e sem causa, o homem beneficiado pela sabedoria, tinha o dever superior de afastar-se disso tudo, e tudo isso contemplar com piedade, era verdade também que a ação, julguei assim, seria favorável a nossa reincorporação no indistinto, no imperecível, desde que fosse orientada para o bem, como conhecer o bem, o meu espírito não encontrava, para sinal de seu conhecimento, se não na revelação íntima, os problemas últimos da nossa natureza moral, nas minhas cogitações, ficaram aí, e dei-me satisfeito, mas, chega-me esse pequeno criminoso, e me põe tudo de pernas para o ar, que, pensei eu, se cada consciência fala ao indivíduo de uma maneira, sobre o bem e sobre o mal, como na desse rapazola, que não podia ter sofreído outras influências duradouras, que não as dele mesmo, se os homens não se encontram a respeito numa opinião única, como distingui-las, Deus do céu, o curto encontro com esse rapazola criminoso, ali, naquele pátio, mergulhado entre malucos a delirar, a fazer esgares, uns, outros, semi-mortos, aniquilados, anulados, encheram-me de um grande pavor pela vida e de um sentimento profundo da nossa incapacidade para compreender a vida e o universo, lembrei-me, então, dos outros tempos em que supus o universo guiado, leis certas e determinadas, em que nenhuma vontade, humana ou não, a elas estranhas, poderia intervir, leis que a ciência humana iria aos poucos desvendando, não sorri inteiramente, mas achei tal coisa ingênua e que todo o saber humano só seria útil para suas necessidades elementares de vida e nunca conseguiria explicar a sua origem e o seu destino, tudo mistério e sempre mistério, em tal estado de espírito, penetrado de um profundo niilismo intelectual, foi que penetrei no hospício, pela primeira vez, e o grosso espetáculo doloroso da loucura mais arragou no espírito essa concepção de um mundo brumoso, quase mergulhado nas trevas, sendo unicamente perceptível um sofrimento, a dor, a miséria, e a tristeza envolver tudo, tristeza que nada pode espancar ou reduzir, entretanto, pareceu-me que ver a vida assim era vê-la bela, pois acreditei que só a tristeza, só o sofrimento, só a dor faziam com que nós nos comunicássemos como logos, com a origem das coisas e de lá trouxéssemos alguma coisa transcendente e divina, chelei, se bem me recordo, já dizia, os nossos mais belos cantos são aqueles que falam de pensamentos tristes, toda a minha vida particular, toda a minha existência doméstica, quer de filho, quer de chefe, tendia para conceber e praticar essa concepção do universo, só sentido e representado em nós pelos seus aspectos sombrios, casado, como já contei, com tantas reservas íntimas, vivi cinco anos com minha mulher, até a sua morte, na mais perfeita paz de decência doméstica, logo após passar o meu primeiro ano de casamento, aí pelo nascimento do meu primeiro e único filho, sua mãe, a minha sogra, melhorara muito das consequências do ataque, ganhara quase todos os movimentos, mas de juízo não me saiu muito sem, e o foi perdendo aos poucos, até chegar à mania declarada, foi depois da morte de Efigênia, que o meu pensamento fez me viver uma vida desnorteada, que me levou duas vezes ao manicômio, o meu primeiro ano de casamento, correu mansamente da forma mansa e vulgar, de todos os enlaces da espécie do meu, não tinha minha mulher grandes extremos de sentimento, dominava em mim, em, a imagem das minhas responsabilidades de marido, e as cumpri como um dever sagrado, estimava, prezava, mais como um companheiro, como um amigo, do que mesmo objeto de uma profunda solicitação da minha total natureza, reprimia mesmo o mínimo movimento nesse sentido, porque sempre tive vexame, pudor de amar, não lhe dizia as coisas mais secretas a mim mesmo, dos meus planos de vida, dos meus projetos intelectuais, não lhe confidenciava a palavra, nem dos meus desânimos, nem dos meus desalentos, mal lhe noticiava o aparecimento nesta ou naquela pequena revista ou jornal obscuro, não só motivava isso um certo desdém pela sua inteligência e instrução, como também tema que ela me desanimasse e censurasse os meus propósitos literários, porque ela sempre teve sobre mim um grande ascendente, se não império moral, os nossos sentimentos nunca são lógicos, isso mesmo não são simples, eu respeitava muito minha mulher, via-a, às vezes, interessada pelas minhas tentativas, mas não me queria abrir com ela, dizer tudo, temendo que a sua medíocre condição de pequena e modesta burguesa não se assustasse com as minhas ambições intelectuais, encerrava-me em mim mesmo e sofrei-lhe, sem inquietar-me que toda a gente percebesse a minha relação íntima, para a qual não sabiam, até, onde procurar a fonte, fazia, contudo, todos os esforços para que Efigênia não a percebesse em mim e nos meus escritos, veio, em, um acontecimento, que me obrigou a desvendar-me um tanto, graças ao meu amigo Chagas, pouco depois do nascimento de meu filho, fiz parte, como colaborador, da redação de uma revista do gênero denominado humorístico, que se acabava de fundar e era dirigida quem sabia explorar a indústria da publicidade, tinha eu aí um razoável ordenado mensal, que sempre empreguei honestamente, e a gatimanhas, tal era o nome da publicação, fez sucesso, não pude esconder isso a minha mulher e ela pareceu alegrar-se, mas, com o meu espírito sistemático, não quis ver, na sua alegria, se não o contentamento pelo acréscimo da renda do casal, de há muito tinha abandonado a escola superior que frequentava, e, embriagado com o sucesso de estima que ia fazendo, na revistinha, esquecia-me dos meus estudos, das minhas leituras, sem, contudo, procurar reputação no gênero que ela representava, saía da repartição, ia ao escritório da publicação, entregava originais, conversava um pouco, jantava nos frejas literários e ficava até meia noite nas cervejarias, quase sempre encontrava minha mulher acordada, costurando, fazendo crochete ou mesmo lendo, não chegava muito são, mas minha embriaguez era discreta e pouco evidente, nunca ela me disse nada, nunca lhe fiz a mínima má criação, passava assim durante a semana, e só no domingo ficava em casa ou saía com ela a passeio ou a visitas, evitava muito estas, pois me aborreciam, eu estava naquele período inicial de literato, que só quero ouvir falar de literatura ou coisas literárias, as conversar familiares me entediavam, e não sabia sustentá-las, enquanto minha sogra não ficou declaradamente doida, era elas mais das quem acompanhava minha mulher, mas, a proporção que ensandecia, deixou de fazê-lo, e eu tive de acompanhá-la ponto a minha entrada na gatimanhas e o hábito de frequentar shops, adquiri depois de ter meu filho, Boaventura, um ano, antes, eu vinha cedo para casa, minha sogra, apesar da decadência de seu estado mental, e a preta Ana gostava muito do pequeno T, que havia nascido robusto, forte, mas com um mal feito de cabeça, que me desgostava, não tinha eu, hein, com quanto o pai, tanto gasto de ternura com ele, isso queria mimar e acalentar, fazia-o com a mais total falta do jeito de que uma criatura é capaz, ah, Vicente, dizia minha mulher, você não sabe pegar numa criança, não lhe dizia nada, ou se não passava-lhe a criança, observando, traço pega lá, você que sabe, isto é mesmo serviço de mulher, mais uma vez, ao lhe dizer isto, minha mulher dizia, meio séria, meio brincando, traço da cama e o caboclinho, da cá, diz pra ele, meu filhinho, diz, deixa ser, quando você se casar, segunda vez, há de saber também, diz, meu filhinho, e se punha a acalentar a criança, cantarolando qualquer coisa adequada, em outras vezes, o diálogo continuava, desta maneira após a minha pergunta, cheia de surpresa, traço como é isto, Efigênia, segunda vez, sim, quando eu morrer, porque eu só me casei com você, para ensinar a você estas coisas, você tem cada uma, ora, bolas, qual, eu sei, você ganha nome, é capaz de formar-se, disse a você, antes de nos casarmos, que não me formava mais, não foi, quanto a mulher, você sabe muito bem o que vale, enfeita, pelo menos, se assim, você já está recebendo os enfeites, a mim, você nem ao menos me diz o que escreve, ponto de interrogação, traço foi, mas pensei que você se entregasse a estudos altos, você enveredou, em, para essas coisinhas de revista sem importância, aí, eu olhei minha mulher, espantado com a sua reflexão, e ela, que estava sentado do outro lado da mesa em que eu escrevia, olhava-me muito séria, sem dureza, debruçada, com a mão na cabeça, apoiada no móvel, com um ar misterioso que não pude desfriar, tentei dizer alguma coisa, traço não dou importância a essas tolices, tanto que não as assino, é verdade, mas não vejo você pegar mais nos livros, ainda ontem, vi os cheios de pó, que tratei de limpá-los, você sabe onde estava o boblé, qual, la démocratie d'ervante, cada vez me espantava mais minha mulher, com aquele interesse pelos meus livros, sabendo iguais os nomes, os títulos, olhei-a mais e demoradamente para ela, estava ainda na mesma postura de sondagem, de exame, de interrogação misteriosa, não me contive, traço Efigênia, é você mesmo quem me fala, sou, meu filho, sou eu, Efigênia, tua mulher, no momento, eu seis, na censura disfarçada de minha mulher, a manifestação de um pequeno desgosto doméstico, chegar eu, em casa, geralmente tarde, hoje, em, a fisionomia e a expressão de minha mulher, naquela ocasião me parece totalmente outra, e, no correr da narração, eu tenho bem dito que a senti misteriosa e estranha, minha mulher nunca teve para mim uma palavra exeda, uma palavra má, e, com quantas vezes birrento, mudo, nunca a tratei senão com delicadez e cordura, se tenho algum arrependimento das minhas relações com ela, não é nenhum dos meus atos externos, era pela minha reserva de alma e de pensamento, que sempre mantive em face dela, é da minha incompreensão dela, enquanto viveu, e da grande esperança e do grande desejo que eu realizasse o meu destino, ponto, fosse pela sua migue disfarçada censura, fosse porque fosse, o certo é que deixei um pouco as rodas bolhentas da minha literatícia incipiente, fugi os cafés e pus-me a meditar em um livro, a obra que meditava, assim que travei conhecimento mais íntimo com a cozinha literária, percebi logo que me seria difícil publicá-la, sem que, antes, eu adquirisse um certo nome, uma certa posição que me garantisse o bem querer dos livreiros, demais, eu precisava anos para realizá-la, tal qual eu meditava, pobre, não me seria possível custear a impressão, e mesmo era preciso que eu fosse criando um núcleo de leitores, resolvi, portanto, publicar alguma coisa que atraísse atenção sobre mim, que me abrisse as portas, como se diz, que me fizesse conhecido, mas que pôr nessa obra alguma coisa das minhas meditações, das minhas cogitações, atacar em síntese os inimigos das minhas ideias e ridicularizar as suas superstições e ideias feitas, pensei em diversas formas, procurei modelos, mas me veio, ao fim dessas cogitações todas, a convicção de que o romance ou a novela seria o gênero literário mais próprio, mais acessível a exprimir o que eu pensava e atrair leitores, amigos e inimigos, mas o romance, como a canônica literária do Rio ou do Brasil tinha estabelecido, não me parecia próprio, seria a obra muito freilha, teria de tratar de um caso amoroso, ou haver nele alguma coisa de parecido com isso, eu tinha um grande poder de tratar de amor, parecia-me ridículo ter esse sentimento e ainda mais ridículo analisá-lo ou tratá-lo em livro, todo o amor, parecia isto a mim, me humilhava, e não queria o fato de descrever um qualquer encontrasse em mim, prova de freiaqueza e rebaixamento de mim mesmo, evitando o amor, voltei as minhas vistas para os grandes livros de aventuras, e, eles, seis bem que os romances que as narram são talvez os que mais resistem ao tempo, não foi, em, isso, nem mesmo pela sua aparente facilidade, foi tão somente para evitar o escolho do amor, que comecei a escrever um, tínhamos entrado no terceiro ano do casamento, meu filho já tinha dois, já tinha mais aparência de gente e me atraía com mais naturalidade de sentimento, minha sogra não o deixava, o pequeno, era o seu enlevo, era a sua única preocupação, tinha questões com a filha, causa dele, atribuí-lhe a culpa das suas manhas naturais de criança, ensinavam a andar, a velha Ana, que o era um pouco mais do que minha sogra, também tinha um grande pendor pelo pequeno, embora não demonstrasse grande simpatia a mim, não era bem preta e tinha sido cria do pai de minha sogra, se não um filho ou parenta próxima dele, as duas velhas que se tratavam pelos apelidos e tu e você, era você, a ninhas, pra ali, era tu, Clementina, pra lá, entre as duas, havia muitos vestígios daqueles singulares costumes existentes, entre senhores e escravos, nas pequenas propriedades rurais, antes das agitações abolicionistas, eram todos parentes íntimos, mucamas e sinhazinhas, fingia sempre não perceber antipatia de aninhas para mim, e sempre, afora o que minha mulher lhe dava, eu lhe oferecia dinheiro, que era aceito com pressa, tinha um fundo religioso, não era benste ou aquele credo que a tomava, eram todos, todo domingo e a missa, confessava-se e comungava com frequência, nos dias próprios levava a benzer palmas, ramos de alecrim e arruda, mas isso não impedia que também frequentasse sessões espíritas, e procurasse feiticeiros quando julgava necessário, se conversava com ela, não cessava de dizer-me a todo propósito, traço no tempo de suas usu, as coisas eram outras, havia sempre de um tudo a fartar em casa, não era, Clementina, esse usuário era o falecido marido de minha sogra, que tinha umas propriedades agrícolas no estado do Rio, mas que, depois da república, liquidara tudo e se fizera tesoureiro ou pagador de uma repartição do ministério da aviação, outras vezes, quando eu estava presente, a velha aninha as lembrava, traço Clementina, você se lembra daquele São João que seu pai matou um boi, para receber a visita do deputado, minha sogra não gostava dessas reclamações, mas nada objetava, limitando-se a dizer, sim, eu me lembro, minha mulher, em era mais freanca, ora, aninhas, águas passadas não movem moinhos, não movem, exclamava a velha cabrocha, tirando o cachimbo da boca, é que naqueles tempos havia homens, e olhava para mim significativamente, compreendia que ela queria pôr nos meus olhos a grandeza passada dos parentes de minha mulher, em face da mediania atual, que, se não era o culpado, demonstrava, continuar ela, incapaz e indigno de me ter casado com Yaya Figena, disse isto a minha mulher e ela me observou, traço é assim, aninhas, pensa sempre em muito, mas se contenta com pouco e nada exige quando não se tem, essas lembranças do passado são para ela como os nossos sonhos e futuro, tive ocasião de verificar isto nos transes de vida que vinha passar, escrevia meu livro, mão não conseguimento e vontade, interrompia, ora uma coisa, ora outra, continuava a escrever nas minhas revistecas, para ganhar dinheiro e mesmo gosto, mas via bem que elas não me dariam o que sonhava e estava abaixo dos meus propósitos e da minha instrução, procurava campo mais vasto, uma tarde, era domingo, estava eu sentado com minha mulher no jardim, quando ela me perguntou, traço você leu a opinião de F sobre o livro do teu amigo Oliveira? Li, achei justa, você leu? Li, ele não ofereceu a você? Peguei-o em cima da mesa e liu, uma coisa, Vicente, que é, você abandonou a sua obra? Não tinha dito nunca a minha mulher que fazia uma tentativa literária, mas não escondia nada, nem fechava móvel algum, espantei-me e indaguei, traço como é que você sabe disso? Muito simplesmente, vi a você escrever tantas folhas de papel e descobri que você fazia uma obra, fiquei envergonhado e arrependido com aquela falta de freionqueza com minha mulher e tentei uma desculpa, traço não disse isso a você porque podia falhar é, mas que mal havia nisso para sua mulher, Vicente, você teve exames, temores, com sua mulher, o que é preciso é acabá-lo, há quase um mês que você não escreve nele, como é que você sabe disso? Antes de São João, você estava na página 114, ontem, eu sei que você continuava na mesma página, e nós estamos em fins de julho, todo esse interesse de minha mulher pelos meus trabalhos, pela minha vida mental, passava-me desapercebido, eu os não unia, eu os não coordenava, para completar a figura dela, a sua inteligência, o seu amor mim, duas coisas levaram-me a isto, a certeza de que não é dado as mulheres brasileiras de seu nascimento se preocuparem com essas coisas, e o meu vexame de fazer confidências a quem quer que fosse do que planejava em letras, a intervenção dela, em, não foi em vão, terminei a obra e, apesar de antemão saber que não arranjaria editor, procurei um, dois, três, todos eles me diziam, o senhor já mostrou a F, não, dizia eu, deve mostrar, objetavam, e restituíam-me o manuscrito intacto, não conhecia nem fulano nem beltrano, e desconfiava que eles não gostassem da minha literatura, das minhas poucas opiniões existentes no livro, na forma da narração, e sobretudo, a timidez junto ao orgulho impediam-me de pedi-lhes opinião, correram tempos em minha mulher, vendo-me uma vez ler o meu manuscrito, ao trazer-me café que lhe pedi, perguntou-me, traço você que não publica isto, não há quem o queira imprimir, publique você mesmo, custa caro, muito, ela convenceu-me que devia pedir emprestado o dinheiro necessário sobre os meus vencimentos, assim fiz, e o livro ia em meio da composição, quando ela adoeceu gravemente, a sua moléstia foi dolorosa e duradoura, mais de quatro meses, ela esteve acamada, morrendo aos bocados, no fim, só tinha de um mano olhar, aquele seu olhar vivo, penetrante, com expressões indefiníveis, penou muito e muito me fez penar, no fim, parecia estranha tudo, até ao filho, até a mãe, e estava já quase assim, quando aquela recomendação, traço você deve desenvolver aquela história da rapariga no livro, já estava morta, quando o meu livro apareceu, vendi toda a edição quase pelo preço de impressão, para pagar dívidas, e uma comprou um daqueles livreiros que me editara, não pude desagravar os meus ordenados, a minha colaboração rendia pouco, minha sogra, depois da morte da filha ficou aloada, não se movia do lugar, não queria sair, não queria ver ninguém, os atos e requerimentos para receber a sua pensão de Montepil, era uma dificuldade para obter dela a assinatura, do pequeno, cuidava, mas a seu jeito, enfurecia-se com qualquer repreensão a ele, e a todo instante relembrava-lhe a mãe, traço é isto, a efigênia não está aí, o meu consolo era o meu livro, a crítica assinada, a responsável, honrou muito, particular em suspeitos, desgabaram uma queima-roupa, ele era cochichado, e eu pressentia no ar a emoção e a surpresa que tinha causado, devia alegrar-me, mas a alegria que me podia causar, era abafada pelas minhas dificuldades de dinheiro, e pela doença de minha sogra, ela sempre me estimara, eu via bem, ela sempre me quisera, eu percebia, ela mesma fora quem nos casara, mas a loucura sua, que ia a passos largos, como sempre, virava-se para os parentes próximos, e para as pessoas amigas, sem aproveitar o pequeno e restrito sucesso, que havia obtido, eu não sabia como haver dinheiro, não queria tentar o jornal, muitas coisas me faziam pensar, repugnava-me aceitar um lugar subalterno, sentia-me capaz de outra coisa, mas, ao mesmo tempo, não me queria hipotecar, por gratidão ou dinheiro, a pessoas e influências, que fariam sepultar em mim, as minhas ideias, e abafar a paixão, com que elas deviam ser expostas, voltou o meu hábito de beber, e desta vez, sem dinheiro, mal vestido, sentindo a catástrofe próxima da minha vida, fui levado as bebidas fortes e, aparentemente, baratas, as que embriagam mais depressa, decido-os que a Genebra, ao Geni, daí, até a cachaça, tinha recebido um sobrinho, para se empregar no rio, no decorrer desses cinco anos, que mediram entre a morte de minha mulher, e a minha primeira entrada no hospício, era um rapaz simples, bom, de pouca instrução e inteligência, filho de uma irmã que ficara e se casara no interior, eu não o conhecia, mas foi bom para mim, ele ia pretar ninhas, esta perder a antipatia a mim, adivinhava minhas dificuldades, não todas, e, das, ela só supunha consolar-me da morte de Efigênia, traço sossega, seu mascarenhas, dizia-me ela em certas manhãs, que eu amanhecia terrível, que se há de fazer, Deus assim quis, meu filho crescia sob os cuidados desta pobre rapariga, ele tinha pouco mais de dois anos, quando a mãe morreu, pouco depois dos cinco, veio a ter em certas noites convulsões, um choro, um tremer que me assustou, levei-o a um médico, meu amigo, mascarenhas, disse-me ele, toma cuidado com este teu filho, evita contrariá-lo, deu-me uma poção calmante, e não me quis dizer mais nada, foi crescendo e, aos sete anos, tentei ensinar-lhe a ler, começava a ir, quando passei a juntar as letras, ele ia até certo ponto, e desandava a chorar, minha sogra intervinha, às vezes com bons modos, às vezes mal criada, traço deixam o pequeno, malvados, tentava convencê-la, mas era em vão, tratei de experimentar o colégio, a professora me disse que ele era dócil, o meu filho, mas não sabia o que tinha ele, a verdade é que não havia jeito de poder lhe prender atenção na cartilha, tinha trinta e poucos anos, um filho fatalmente analfabeto, uma sogra louca, eu mesmo com uma fama de bêbado, tolerado na repartição que me aborrecia, pobre, eu via a vida fechada, moço, eu não podia apelar para minha mocidade, ilustrado, não podia fazer valer a minha ilustração, educado, era tomado um vagabundo todo mundo, e sofrei-lhe as maiores humilhações, a vida não me tinha mais sabor, e parecia que me abandonava a esperança, depois de beber consecutivamente durante uma semana, certa noite, amanheci de tal forma gritando, e o dia seguinte passei de tal forma cheio de terrores, que o meu sobrinho André, que já era empregado e muito me auxiliava, não teve outro remédio, se não pedir a polícia que me levasse para o hospício, foi esta primeira vez, 3. O espetáculo da loucura, não só no indivíduo isolado, mas, e sobretudo, numa população de manicômio, é dos mais dolorosos e tristes espetáculos, que se pode oferecer a quem ligeiramente meditar sobre os destinos, sobre ele, dizia Catão que os sábios tiram mais ensinamentos dos loucos que estes deles, deve ser assim, conforme quem os interpele o tempo que o, mas o certo é que, à primeira vista, o ensinamento não é, como queria o orgulhoso romano, para melhoramento e progresso dos ajuizados, ao contrário, a primeira impressão é de objeção para o seu espírito, pelo enigma que nele se põe, diante de uma misteriosa interrogação sem resposta, de onde vem isto, que inimigo da nossa espécie é esse que se comprasa em nos rebaixar, no pavilhão, devido ao número zígo de doentes, não se sente bem essa dor especial, é-se tomado de amargura pelo nosso destino, o nosso pensamento não se angustia tanto em querer tão sombrio o problema da nossa existência que a loucura provoca, mas na secção Pinel é de abater, é de esmagar, a contemplação, o contato, o convívio com quase duas centenas de loucos, da primeira vez, não sair do pavilhão, para essa secção, que há dos gratuitos, há dos indigentes, mas, no qual, como uma consideração que a bondade da administração pode ter, sem ferir os regulamentos, há muitos que não o eram, de forma que, quando saí do pavilhão, para ela, na segunda vez, foi-me espetáculo novo, inédito, denso, aqui fui obrigado a assistir nela, logo após o café, fui chamado à presença de um jovem médico, muito simpático, pouco certo dos seus poderes para curar-me, fez-me umas perguntas, e senti mesmo que seu desejo era mandar-me embora, disse-me mais ou menos isso, ou melhor, as suas palavras foram estas, depois de dizer o que eu tinha tido, traço não há dúvida, mas o senhor ou você, não me recordo, veio pela polícia, tem que se demorar um pouco, concordei e voltei para o pátio, vesti uma calças que me ficavam pelas canelas, uma camisa que me ficava pela metade do antebraço, um tal vestuário me aborrecia deveras, e não porque eu me julgava mais ínfimo ali com ele, do que se outro tivesse, pouco tempo depois, fui de novo para a varanda, onde me puseram num banco, ao lado de outros companheiros, estava em uma extremidade, e o doente a meu lado era um preto moço, tipo completo do espécime mais humilde da nossa sociedade, era ocasião da visita do médico em chefe, que me conhecia de vista e eu a ele, mas não fez alusão a isso, e também não me dei achado, sempre me disseram um excelente rapaz, mas o supunha muito cheio de certeza, isso embirrava com ele, acabada a visita do médico em chefe, voltei para o terreiro, à espera da minha alta, estava certo dela, e, quando o enfermeiro mornei chamou do alto da varanda, que dava para onde eu estava sentado, sorri de alegria, esse enfermeiro não me fez mal algum, mas impliquei com ele, era alto, bem apessoado, tinha uma fisionomia bragantina, papada, boxecas, olhos pequenos, o guarda se viu que me esperava no portão do hospício, chamou de doutor, e ele se deixou tratar assim, pareceu-me um pouco pedante, se não me maltratou, tratou-me com desdém e é, muitas vezes, riu-me interiormente, quando tal acontece, mas com ele irritei-me, veio-me chamar e levantei-me ao viçareiro, traço venha cá, olhando para ele, perguntei, traço eu, sim, você, levou-me o bragantino corredores e pátios até o hospício propriamente, aí é que não me ia embora, mas ficar, não vou-me ir embora, não, você fica, ainda esperei que fosse cair na secção dos pensionistas, mas assim não foi, entrei para a Penel, para a secção dos pobres, dos sem ninguém, para aquela em que a imagem do que a desgraça pode sobrevida dos homens é mais formidável e mais cortante, o mobiliário, o vestuário das camas, as camas, tudo é de uma pobreza sem, o acúmulo dos doentes, o sombrio da dependência que fica no andar térreo, e o pátio interno é quase ocupado pelo pavilhão das latrinas de ambos os andares, tirando-lhe a luz, tudo isso lhe dá uma atmosfera de hospital, de emanações de desinfetantes, uma morrinha terrível, os loucos são de proveniências as mais diversas, originam-se, em geral, das camadas mais pobres da nossa gente pobre, são pobres imigrantes italianos, portugueses, espanhóis e outros mais exóticos, são negros roceiros, que levam a sua humildade, teimando em dormir pelos desvãs das janelas sobre uma estreira encebada e uma manta sórdida, são copeiros, são cocheiros, cozinheiros, operários, trabalhadores braçais e proletários mais finos, tipógrafos, marceneiros, etc. No meio desse baralhamento de homens de tão diferentes raças e educação, fazem-se às vezes descobertas, um dia, um maluco diz o outro, traço você sabe? Aquele novo é a padre, qual? Aquele alemão, que veio há dias do pavilhão, a notícia corre de boca em boca e vai até ao enfermeiro-chefe, este, então, verifica e procura melhorar o tratamento do pobre naufreago da vida, quando lá estive, havia um religioso alemão ou teoto brasileiro, moço, forte, silencioso, com aquele doce olhar que há em certos alemães, em que a gente vê o mar raso e a areia faz cante no fundo, parecia um frear de concentrado e, sem rezar, parecia rezar, andando de um lado para outro do corredor, pelo que se entendia do seu português, ele falava bem, com certo acento, mas correto, não se entendia, porque não pronunciava as palavras, babuceava, sisseava, seis também o DL, meu antigo conhecido, poeta das pequenas coisas, paródias, sonetos satíricos, era companheiro do T, que foi meu colega de colégio, e agora se fez esquecer, mas foi um grande estroina, DL montou um colégio no Arrabal de Modesto e, segundo notícias, ele prosperou, deixou de andar em rodas dos literatos, parece que estudou, pois eu conheci com pouca instrução, e os seus discípulos gabavam-lhe o saber e o método, veio, em, a equiparação ao ginásio, ele não tinha dinheiro para equiparar o seu colégio oficial, foi perdendo alunos, individuo se enlouqueceu, foi o primeiro a me falar e, pelo jeito com que o fez, parecia que me esperava ali desde muito tempo, fui de novo à presença de um médico, era também moço, mas não tão séptico como o primeiro que me viu no pavilhão, nem tão crente como o chefe deste, interrogou-me pacientemente, sobre o meu delírio, sobre os meus hábitos e antecedentes, disse-lhe toda a verdade, não me desgostou este médico, senão quando ele me perguntou assim, com um pouco de minosprezo, traço senhor colabora nos jornais, sim, senhor, e já publiquei um livro, o doutor, aí, sorriu desdenhosamente, mas foi um instante, saí do exame e fiquei pelos corredores, eu tinha passado bem a noite passada, mas tudo aquilo me parecia mais extravagante, como é que eu, em 24 horas, deixava de ser um funcionário do estado, com ficha na sociedade e lugar no orçamento, para ser um mendigo sem era nem beira, atirado para ali que nem um desclassificado que estado queria me gratuito, comendo a sua custa, quando era mais simples tomar meu ordenado e dar-me pelo menos um paletote, recordei-me um pouco da casa do meu sobrinho, da sua infantil mania de supor que o hospício me curava e de supor que era o álcool e as companhias que me punham a delirar, o meu sofreimento era mais profundo, mais íntimo, mais meu, o que havia no fundo dele, eu não podia dizer, a sua essência era meu segredo, tudo mais, álcool, dificuldades materiais, a loucura de minha sogra, a incapacidade de meu filho, eram consequências dele e do desnorteamento em que estava na minha vida, depois de quase 10 anos, ou antes, logo nos primeiros anos da morte de minha mulher, é que eu senti bem a falta dela e que me convenci que ela vier ao meu encontro, para realizar o meu destino e o meu sonho, perdida ela, perdida nas condições em que foi, parecia-me que eu tinha praticado um crime, uma falta grave, sem remédio e sem resgate, embora não a tivesse nunca maltratado de nenhuma sorte, eu me sentia culpado não a ter compreendido em tempo, não a ter adivinhado, vinha-me um desespero íntimo, um aborrecimento de mim mesmo, um sinal da evidência da minha incapacidade para qualquer obra maior, pois, raciocinava eu, quem teve um ente humano a seu lado, com ele viveu na mais total intimidade em que dos entes humanos podem viver, não o compreendeu, não pode absolutamente compreender mais coisa alguma, e eu atirava meus livros para o lado, e eu me punha a beber, e eu não tratava do meu, e eu me queria no lar, ficar um desclassificado, uma bola de lama aos pontapés dos policiais, não tinha lido o trecho de Plutarco Aqueludê, pois o li no próprio hospício, mas, agora, relembrando as minhas impressões, sinto bem que ele tem bastante razão, eu estava ajuizado e tinha muito que aprender com loucos, da primeira vez, não me demorei observando loucos, revoltei-me, censurei meu sobrinho, mas desta vez, voltava mais capaz de fazê-lo, eu me tinha esquecido de mim mesmo, tinha adquirido um grande desprezo pela opinião pública, que vê de soslaio, que vê como criminoso um sujeito que passa pelo hospício, eu não tinha mais ambições, nem esperanças de riqueza ou posição, o meu pensamento era para a humanidade toda, para a miséria, para o sofrimento, para o sofreem, para os que todos amaldiçoam, eu sofrei-lhe honestamente um sofrimento que ninguém podia adivinhar, eu tinha sido humilhado, e estava, a bem dizer, ainda sendo, eu andei sujo e imundo, mas eu sentia que interiormente eu resplandecia de bondade, de sonhos de atingir a verdade, do amor pelos outros, de arrependimento dos meus erros, e um desejo imenso de contribuir para que os outros fossem mais felizes do que eu, e procurava e sondava os mistérios da nossa natureza moral, uma vontade de descobrir nos nossos defeitos o seu núcleo primitivo de amor e de bondade, o hospício me retemperava, lembrava-me do plano de minha obra, dos grandes trabalhos que ela demandava, dos estudos que pedia, e, de mim, para mim, eu me prometia levá-la a cabo, empregando todos os argumentos, tirando-os de toda a parte, não só os lógicos, como os sentimentais, a via de escreve-la, empregando todos os recursos da dialética e da arte de escrever, voltava-me para trás da minha vida e lá via minha sogra louca, às vezes, delirando, às vezes, calada, a olhar tudo com um olhar intraduzível e sobretudo meu filho, seu neto, que passava dos 10 anos e não sabia absolutamente, não havia ameaça, não havia fago, não havia promessa que o fizesse dar um pouco de atenção à cartilha, eu não sabia o que fazer, deixava o tempo correr, e, quando me vinha a ideia que havia de ter um filho completamente analfabeto, eu amaldiçoava tudo e me arrependia de tê-lo gerado, no hospício, em, estas duas lembranças dolorosas não me abatiam tanto quanto em casa ou solto em qualquer parte, a conclusão a que chegava era ser preciso transmontá-las para executar o meu propósito de moço e o meu sonho de menino, seu Vicente, venha ver sua cama, era um inspetor, era bom homem, conhecer a meu pai e se lembrava dele com amizade, eu não me recordava dele, havia visto o menino, ele, entretanto, fez tudo para suavizar a minha sorte, sem pedido nem rogo meu, era um mulato escuro, forte, mesmo muito forte, rosto redondo grande, olhos negros brilhantes, com uma pequena jaça de desconfiança, deu-me uma cama num dormitório mais razoável, com melhor companhia, e, sua iniciativa, fez que eu tomasse as minhas refeições com os doentes mais escolhidos, entre estes eu fui encontrar um rapaz português da minha idade, a quem conhecer a quando estudante, travamos relações na pensão da senhora que veio a ser minha sogra, parece que ele fora daqueles que tinham de voltar pobres, era um tanto instruído e me fui de um préstimo inesquecível, não tinha cigarros, ele nos deu, não sabia ir ao refeitório, ele me ensinou, enfim, amaciou as dificuldades do primeiro estabelecimento, apesar de não demonstrar vestígio algum de loucura, nem mesmo alcoólica ou tóxica, Misael era veterano do hospício e me informou muito sobre os loucos, suas manias, seus antecedentes, o meu mergulho naquele mundo estranho foi logo profundo, naqueles quatro dias que nele passei, vista assim de longe, a noção do horror que se tem da loucura não parte da verdadeira causa, o que todos julgam, é que a coisa de um manicômio é um ruído, são os desatinos dos loucos, o seu delirar em vô alta, é um engano, perto do louco, quem os observa bem, cuidadosamente, e unicando observação a outra, as associa num quadro geral, o horror misterioso da loucura é o silêncio, são as atitudes, as manias mudas dos doidos, há indivíduos que se condenam a um mutismo absoluto, que não conversam com ninguém, não dizem palavra anos e anos, destes, uns vivem de um lado para outro, outros deitados, ainda outros fazem gestos, e certos outros prorrompem em berreiros, alguns, a sua doença atacou-os no aparelho de emissão da palavra, havia um, mas na outra secção, velho dizem que de família importante, que falava de um de onde, mas logo perdia o jeito e emudecia, tinha delírios terríveis, corria aqui em estado de loucura matar uma irmã, na fazenda paterna, com mão de pilão, alguns não suportavam roupa no corpo, às vezes totalmente, outras vezes em parte, na secção pinel, num pátio que ficavam os mais insuportáveis, dez cento deles andava nu ou seminu, esse pátio é a coisa mais horrível que se pode imaginar, devido a pigmentação negra de uma grande parte dos doentes aí recolhidos, a imagem que se fica dele, é que tudo é negro, o negro é a cor mais cortante, mais impressionante, e contemplando uma ação de corpos negros nus, faz ela que as outras se ofusquem no nosso pensamento, é uma luz negra sobre as coisas, na suposição de que, sob essa luz, o nosso olhar pudesse ver alguma coisa, aí é que há os berradores, mas, como em toda parte, são só os seus gritos que enchem o ambiente, eles são relativamente poucos, há outros que se degredam no sexo, com indiferença de amaldiçoados a isso, é um horror silencioso, que nos apavora e faz nos cobrir a humanidade de piedade, e nos amedronta sobre a nossa vida a vir, olham-se os quatro e todos aqueles homens, muitas vezes moços, sem moléstia comum, que não falam, que não se erguem da cama nem para exercer as mais tirânicas e baixas exigências da nossa natureza, que se urinam, que se rebocariam no próprio excremento, se não fossem os cuidados dos guardas e enfermeiros, pensa-se profundamente, dolorosamente, angustiosamente sobre nós, sobre o que somos, pergunta-se a si mesmo se cada um de nós está reservado àquele destino de sermos nós mesmos, o nosso próprio pensamento, a nossa própria inteligência, que, um desarranjo funcional qualquer, se há de encarregar de levar-nos àquela depressão de nossa própria pessoa, aquela depreciação da nossa natureza, que as religiões querem semelhante a Deus, aquela quase morte em vida, parece tal espetáculo com os célebres cemitérios de vivos, que um diplomata brasileiro, numa narração de viagem, diz terá vida em Cantão, na China, nas imediações dessa cidade, um lugar apropriado de domínio público era reservado aos indigentes que se sentiam morrer, dava-se-lhes comida, roupa e caixão fúnebre em que se deviam enterrar, esperavam tranquilamente a morte, assim me pareceu pela primeira vez que deparei com tal quadro, com repugnância, que provoca pensar mais profundamente sobre ele, e aquelas sombrias vidas sugerem a noção em torno de nós, de nossa existência e a nossa vida, só vemos uma grande abóbada de trevas, de negro absoluto, não é mais o dia azul cobalto e o céu ofuscante, não é mais o negro da noite picado de estrelas palpitantes, é a treva absoluta, é toda a ausência de luz, é o mistério impenetrável e um não poderás ir além que a nossa própria inteligência e o próprio pensamento, a loucura se reveste de várias infinitas formas, é possível que os estudiosos tenham podido reduzi-las em uma classificação, mas ao leigo ela se apresenta como as árvores, arbustos e lianas de uma floresta, é uma ação de coisas diferentes, uma generalização sobre o seu fundo picaria pela base, choques morais, deficiência de inteligência, educação, instrução, vícios, todas essas causas determinam formas variadas e desencontradas de loucura, e, às vezes, nenhuma delas o é, apela-se para a hereditariedade que tanto pode ser causa nestes como naqueles, e que, se ela fosse exercer tão despoticamente o seu poder, não haveria um somente juízo, na terra, é bastante pensar que nós somos como herdeiros de milhares de avós, em cada um de nós se vem encontrar o sangue, as taras deles, força que, em tal multidão, há de haver detraques, viciosos, etc, portanto a hereditariedade não há de pesar só sobre este e sobre aquele, cujos antecedentes são conhecidos, mas sobre todos nós, ser remota, mas as forças da natureza não contam o tempo, e, às vezes mesmo, as mais poderosas só se fazem notar quando se exercem lentamente, durante séculos e séculos, a explicação hereditariedade é cômoda, mas talvez seja pouco lógica, sem capacidade nem competência para tratar de semelhante assunto, eu me lembrei de fazer estas considerações, ter observado entre os meus colegas da PINEL um caso singular de mania, eu via um português velho, sempre com um gorro e de barba acerrada, enroupado num grande sobretudo marrom, passear de um lado para outro nos corredores, a sua fisionomia tinha um ar de estampa, sorridente, e me é-se orgulhosa, perguntei certo dia, traço-me Isael, quem é aquele doente? É um português que foi barbeiro, os freiegueses chamavam-no de Freoncisco I, imperador da Áustria, ele se apresse, convenceu-se e acabou aqui, há dias, quando embarcaram uma turma para a colônia, ele foi até o grupo e recomendou, olhem, vocês vão para lá, se forem maltratados, queixem-se a mim, que sou seu imperador, que relação teria a sua loucura com a sua fortuita semelhança com o imperador da Áustria, é possível que ela tivesse alguma intervenção? Parecia poeria uma tal questão, mas eu pus sempre, de mim para mim, essa pergunta do poder de autossugestão na loucura e também de imitação, tomei posse do meu dormitório e despertei maravilhosamente, o meu dormitório era no canto da ala direita do pavimento terreu, o hospício é bem construído e seria adequado, se não tivesse quatro vezes o número de doentes para que foi planejado, é obra de iniciativa individual, e a sua construção, pode-se dizer, foi custeada pela caridade pública, nas dádivas e doações, como sempre, nas obras, muito concorreram os portugueses que enriqueceram no comércio, os chãos parece que já eram da santa casa, mas o edifício propriamente é resultado de dádivas e doações, é grande de fachada, com fundo proporcional, acabamento e remates cuidadosos, um pouco sombrio no andar térreo, mas devido aos acréscimos, do que é o plano primitivo, que se adivinha, acabado de construir em 1852, todo ele trai, no aspecto exterior ao gosto do pseudo clássico da revolução e do império napoleônico, o seu arquiteto, Domingos Monteiro, foi certamente discípulo da antiga academia de belas artes, e certamente do arquiteto grande Jean de Montigny, é aspecto freio, severo, solene, com pouco movimento nas massas arquiteturais, custou naquela cerca de 1500 contos, e aí se pode avaliar a tenacidade de José Clemente, que o idiou e o ergueu, no espaço curto de 10 anos, dizem que há, no salão nobre, uma estátua dele, mandada a fazer pelo segundo imperador, que também tem a sua, diante da daquele, este José Clemente parece não ter sido estadista de grandes vistas políticas, mas, pelas posições em que passou, deixou traços do seu amor a obras de utilidade pública, sobretudo de assistência, interiormente é dividido em salões e quartos, maiores e menores, com janelas todas para o exterior, e portas para os corredores, que olham para os pátios internos, o meu dormitório ficava no extremo da ala esquerda do edifício, como já disse, e as camas ficavam encostadas ao longo das quatro paredes, tinha três janelas de sacada para a rua, mas eram inteiramente gradeadas, via-se o jardim, a rua, os bondes, o mar e as montanhas de Niterói e Teresópolis, com a arazuda enseada de Botafogo, para quem olha, devia ser um alegre retiro, tivesse ele outro destino, mas a beleza do local pouco deve consolar, apreciada através das grades, da triste condição em que se está, torva o ambiente moral em que ali se respira, a beleza da natureza faz mais triste a quem tem consciência do lugar em que está aí, olhando-a com os olhos tristes, ao amanhecer, a impressão que se tem é que não se pode mais sonhar felicidade diante das belas paisagens e das belas coisas, assim amanheci, olhei o mar através das grades, com esses sombrios pensamentos, e recebi essa emoção, demorei-me pouco vendo, pela enseada adentro, entrava uma falua, com velas enfunadas e muito suavemente deslizava sobre o mar levemente encrespado pelo terral fresco, passavam banhistas de ambos os sexos, as mulheres, envolvidas em roupões ou lençóis, escondiam as pernas e os braços, mas ainda que os calções e as blusas, os homens em, ostentavam-nos com garbo, as pernas, embora musculosas, às vezes, eram hediondas, todos olhavam para a grade, e logo saí dela vexado com aquela curiosidade malsã, domingo, eu não amanheci mais nesse dormitório, o inspetor tinha resolvido que me transferiria para um quarto em que havia um outro doente de consideração, não me agradou, porque se tratava de um estudante, porque, a sua infatuação de estudante, não devia agradar um companheiro que lhe surgia no estado de mendigo, tratou-me bem e não tive queixa dele durante as duas noites que fui seu companheiro de aposento, estava quatro dias no hospital e não havia recebido, visita alguma, Misael salvou-me no que toca cigarros, o inspetor emprestava meus jornais, mas não me contentava com isso, chamaram-me à noite e, de pé, no corredor para onde se abria a porta da secção, falei com meu sobrinho, não tive aborrecimento algum, eu tinha convicção da minha manifestação de loucura, o que me amedrontava era a secção, não os loucos propriamente, mas do que o seu aspecto geral me trazia ao pensamento, trouxe-me cigarros e eu só lhe reclamei a saída da secção, fosse como fosse, de tanto pensar no meu destino, entrelaçado com o daqueles que me eram companheiros, eu me apavorava mais do que se estivesse no inferno, perseguido mil diabos, perguntei todos de casa e despedi-me, voltei ao interior da secção e fizeram-me mudas a roupa, foi a primeira satisfação que me oferecia um manicômio, senti mais integrado na minha dignidade, na minha educação, com aquele pijama que me cobriu os tornojelos e os braços, ponto, não pude fumar um cigarro até ao fim, vieram me chamar, era um bom vizinho, negociante dos subúrbios, humano e compassivo, minha família comprava na sua venda e, a bem dizer, foi dela que saí da segunda vez para o hospício, deu-me cigarros e jornais, conversamos dez minutos, e senti bem, naquele homem simples, de pouca cultura, a piedade profunda que eu lhe inspirava, foi a segunda satisfação que o hospício me dava, havia a bondade, simpatia de homem para homem, independente de interesse parentesco, pus-me a ler os jornais, a minha sensação já não era de mágoa e de dor de estar ali, era de esperança da minha correção e da melhoria de todos os homens, a afeição, o amor, a simpatia e a piedade haviam de inspirar um dia alguém que curasse aqueles pobres homens, naquele instante, conversando com um companheiro, um outro doente delirava de fazer rir, não me ri, mas prestei-lhe atenção, simulando ler, dizia o doente a outro que, no banco em que era empregado, certas vezes dava a fazer a cobrança de que estava encarregado a outro colega, este lhe pedia roupa, os sapatos, o chapéu, o relógio, etc, um dia, em, pediu-lhe empréstimo o nariz, os olhos, os bigodes, etc, neguei-lhe, afirmava com energia, como havia eu de viver sem nariz, sem olhos, sem bigodes, enfim, sem a minha cabeça, o outro, que era também delirante, não seis a que propósito, veio a falar em livros, poetas, etc, porque é próprio do delírio, como toda gente sabe, não ligar nunca as ideias, às vezes só as palavras, outras vezes nem a uma nem a outra coisa, para continuar a sua manifestação de estilhaços de pensamentos, de uma que arrebentou sob a pressão da loucura. Livros, tive os muitos bons, fez o homem que não queria emprestar os bigodes, você já ouviu falar em Luís de Camões, é o autor dos Lusíadas, português, qual o quê? Sou eu? Era uma obra em que eu há muito tempo trabalhava, escrevi em papel muito bom, com uma excelente caligrafia, quando saía, guardava-o numa escrivaninha chave, eu tinha uma criada, uma negra, que era amigada com um português, certo dia, esqueci-me da chave e, ao voltar para casa, não encontrei a negra, nem o livro, ela tinha fugido com o meu trabalho, passam-se anos e um dia ali que, em Lisboa, morrera na miséria um poeta que vivia com uma negra, deixando um poema, intitulado Lusíadas, primoroso, adivinhei logo a coisa, era o meu trabalho, que a negra tinha roubado e dado ao galego, não reclamou, qual? Não arranjei nada, o parentesco do delírio, do meu companheiro de dormitório, com o episódio do Jaú, da vida de Camões, toda a gente percebe, eu, em, não intervinho na conversa e, até, forcei a atenção para os jornais, a fim de que ela não me arrastasse de novo a pensamentos agoureiros, li-os com cuidado, li secções que, normalmente, desprezava, mas não fintei a leitura, Misael chamou-me para o jantar, nos domingos, era mais cedo, e, como das outras vezes, atravessamos o pátio cheio dos doentes mais incorrigíveis, uns em pé, do lado para outro, outros deitados debaixo daquele sol de dezembro, outros nus e sobre uma esteira, um inteiramente nu, de bruxos, com o curativo negro de um caustico qualquer, que denunciava uma das mais nojentas formas de sodomia, Misael perguntou-me, traço sabe o que é isso? Sei, há muitos, muitos, não quis mais continuar o diálogo, mesmo porque chegávamos ao refeitório, o domingo, que tinha amanhecido toldado, nevoento, com o correr do dia se tornou claro e luminoso, o calor bastante sensível não era de sufocar, a viração soprou bem cedo, e a tarde se fez uma esplêndida tarde tropical, tépida, embalsamada de azul e de silêncio imaterial das cousas, do refeitório, nós víamos as montanhas, e até o corcovado inclinava-se para o hospício, acabado o jantar, eu e Misael fomos dar um passeio pela chá, é vasta e, apesar das modificações, mutilações, que tem sofreído, ainda guarda exemplares das grandes freuteiras, que deviam povoá-la há 40 anos passados, seis nela uma grande horta, sem viço, sem verdura tenra das coves e repolhos, ser verão, mas, assim mesmo, ela me interessava todo, me recordava sonhos e projetos, gostei sempre muito da casa, do lar, e o meu sonho seria nascer, viver e morrer, na mesma casa, a nossa vida é breve, a experiência só vem depois de um certo número de anos vividos, só os depósitos de reminiscências, de relíquias, as narrações caseiras dos pais, dos velhos parentes, dos antigos criados e agregados, é que tem o poder de nos encher a alma do passado, de ligar-nos aos que foram, e de nos fazer compreender certas peculiaridades do lugar do nosso nascimento, todos os desastres da minha vida fizeram que nunca eu pudesse manter uma inabalável, minha, a única propriedade que eu admitia, com as lembranças dos meus antecedentes, com relíquias dos meus amigos, para que tudo isso passasse sua vez aos meus descendentes, papéis, livros, louças, retratos, quadros, a fim de que eles sentissem bem que tinham raízes fortes no tempo e no espaço, e não eram só eles a viver um instante, mas o hélio de uma cadeia infinita, precedida de outras cadeias de números infinitos de eros, uma horta, um pomar com grandes jaqueiras, mangueiras, laranjeiras, abacateiros, sempre foi o meu sonho, e estavam ali aqueles restos de uma grande chá, com árvores de mais de meio século de existência, maltratadas, abandonadas, talvez, de toda a contemplação sonhadora de olhos humanos, mas que ainda assim davam prazer, consolavam aquele sombrio lugar de dor e de angústia, Misael tinha não sei que moléstia nos músculos de uma das pernas que o faziam capengar, e nós, sob a luz coada maternalmente pelas árvores, andamos devagar pela chá fora, havia ela outros pavilhões, além do de observação, havia o de epilépticos, o de tuberculosos, e neste eu seis um chin, no último grau, deitado numa cama, debaixo de uma árvore freiondosa, que me lembrou de novo o cemitério dos vivos de cantão, ele tinha todas as duas magrezas, a de tuberculose e a de chin, e, falando ao Misael, eu me admirei que não tivesse tido predade dele, quis afastar-me logo, e o China nos ofereceu cigarros, recusei, temer contágio, surpreendi-me com esse motivo que calara, porque nunca temo pegar moléstia alguma, é espontâneo em mim esse destemor, mesmo nas maiores epidemias que tenho atravessado, continuamos a nossa peregrinação, a tarde ainda está alta e clara, a noite ainda se demoraria a vir, baixo das árvores, havia doentes, e deparei ao lado serradas tolceiras de bambus, cujos como se entrelaçavam no alto, não eram as do jardim botânico, mas, no momento, tinham a beleza de me lembrar as ogivais dele, quem as teria plantado, de quem teria sido aquela chá, como as coisas tem às vezes o destino ilógico, aquelas árvores, aqueles bambus, destinavam-se a uma remansosa estação de recreio, teriam assistido festa de junho, bolhentas de foguetes e outros fogos, e iluminadas fogueiras de cultos esquecidos, os anos as fizeram ver a mais triste moléstia da humanidade, aquela que nos faz outro, aquela que parece querer mostrar que não somos verdadeiramente nada, nos aniquilando na nossa força fundamental, parecia que bastava esta ali, mas não era assim, fomos ver o outro pior, a horrorosa morfeia, que, junto com a loucura, é para juntar o horror até o mais alto grau, uma deforma, degrada o pensamento, a outra, o corpo, o rosto sobretudo, não quis olhar onde estavam alojados os Lázaros de mentes, era uma barraca de campanha, erguida sobre espeques, e cujas bordas eram presas pedregulhos respeitáveis, a sua moradia era provisória, a morte não tardaria em levá-los, era no fundo da chá, os automóveis passavam fonfonando, adivinhava-os cheios de senhoras, moças, rapazes, homens, cheios de satisfação e gozar aquele domingo em Copacabana, na frente, era o mesmo movimento dos que se dirigiam a contemplar a Bahia, a cidade, o mar e as árvores das montanhas, cima do pão de açúcar, o hospício estava, naquele dia de passeio, quase cercado de alegria, e movimento, ele, em, continuava tranquilo, silenciosos, só às vezes o silêncio se quebrava, com um grito isolado de alienado lá nos pavilhões da frente, e nós estávamos diante da mais terrível associação de males que uma pessoa humana pode reunir, voltamos pelo mesmo caminho, olhei o céu tranquilo, doce, de um azul muito fino, não se viu sol, que descambava pelas nossas costas, a tarde continuava bela e agradável, em meio do caminho, encontramos bandos de crianças loucas, de menos de 10 anos, que iam brincar, sob vigilância de uma enfermeira estrangeira, alemã, parecia, havia de todas as cores e todas eram feias, algumas mesmo aleijadas, continuamos a volta, eu olhei o muro que dava para uma das ruas, onde corriam os automóveis, e calculei sua altura pela minha, que eu sabia de cor, quatro me, na segunda-feira, logo após o almoço, o superintendente da secção chamou-me e disse, senhor mascarenhas, vamos à presença do diretor, pus o cigarro fora, ele mesmo ajudou-me a compor o meu vestuário, e lá fui eu, em caminho, perguntou-me o chefe da enfermaria, traço senhor conhece o diretor, conheço, respondi, a segurança da minha resposta, pareceu intrigar o meu caridoso pastor, adivinhei, de mim para mim, que ele se fazia a seguinte pergunta, como é que este rapaz conhece assim o diretor, e logo não reclamou uma melhoria de situação, e deixou que eu espontaneamente o fizesse, seria simples a explicação, se ele me conhecesse melhor, a minha consciência, a certeza em que eu estava de que o culpado de estar ali era eu, era a minha freaca vontade, que, entretanto, era forte em outros sentidos, obrigavam-me, para meu decoro moral, a nada pedir aos camaradas que me suavizassem a minha situação, de resto, eu já tinha obtido o razoável para um sujeito que, recolhido a um hospital público como o Vanu Piedes, longe de acusar os outros, longe de censurar aqueles desconhecidos e semi desconhecidos com os quais lidei com essa classificação social, eu só tinha que dizer bem deles, pois me julgando assim em nada me ofenderam ou a maltrataram, as pequenas coisas que feriam o meu amor próprio e que me desgostavam intimamente, eram decorrentes do modo que eu ia me conduzindo na vida, deixando cair, aniquilando-me, é curioso agora notar que o que mais me impressionava nos loucos era a mania depressiva, eram os efeitos da moléstia ao conduzir o indivíduo para o esquecimento do seu corpo, da sua dignidade de homem, da obliteração, senão apagamento, de todas as manifestações externas de sua alma, de sua vida, conhecia perfeitamente o diretor e travei conhecimento com ele espontaneamente, havia em mim uma atração para ele, e eu me espantava que ele pudesse, sem barulho, mansamente, se fazer até onde estava, pouco conhecia de sua vida, mas conhecia bem a geral e de outros no seu caso, para achar a dele surpreendente, ele tinha mesmo qualidades nativas de sedução e despertar simpatia, mas, se isso se dava nele, e se dá em muitos outros, entretanto, não despertava, não provocava antipatias, o que é inevitável, desde que a nossa força na vida venha da capacidade oposta, como acontecia com ele, todos gabavam muito o seu talento, a sua ilustração, mas, não era bem isso que eu amava, nunca lhe tinha lido um trabalho, só mais tarde me foi dado fazer isso, não tinha nenhuma ilustração no assunto do seu caber para julgar, mas, com quanto sentisse logo um homem superior, eu amava pela sua exalação de doçura, logo que fui a sua presença, estava ele sentado a uma pequena mesa, modesta e sem traduzir nenhuma imponência burocrática, muito semelhante àquela em que escreve em casa, deu comigo, fez-me sentar a seu lado e perguntou-me, sem nenhuma censura nas palavras e nem no acento de falar ou no olhar, traço você, mascarenhas, quer ficar embaixo ou em cima, em cima, doutor, lá há uma biblioteca, pois bem, vai lá para cima, e foi assim que, antes de ter meu sobrinho dado o menor passo para minha transferência, ela me foi dada, e tive um pequeno alívio na minha sorte de maluco periódico, a biblioteca era a dependência da secção de que mais me recordava, quando estive lá pela primeira vez, enchi o tempo lá, lendo, havia um razoável número de livros, mas, além dos muitos dilacerados, havia obras desfalcadas nos seus volumes, logo ao entrar, depois de mudar de roupa, tratei de me instalar nela, tinha mudado de local, era agora logo na entrada, quando antigamente era no fundo, fui vê-la, estava pobríssima, não havia mais o Vapereal, dicionário de literatura, tão interessante, não havia mais uns volumes de Dostoyevsky, nenhum deles escapara, os segundos românticos nacionais tinham desaparecido, e, dos primeiros, só restava um volume de Gonçalves Dias, mesmo da vez passada, a biblioteca do hospício não era um modelo de lógica, não a tinha presidido nenhum espírito, tinha de tudo, mas como a massa dos volumes era de literatura de ficção, não se observava bem o absurdo de certas associações de obras, agora, não, ele ressaltava francamente, os livros de ficção eram poucos, entretanto, de boa gente, de quem não havia um só romance, se encontravam os dois volumes de sais de psicologia contemporânea, em magnífico estado, a bohemia galante, de Gerard de Nerval, estava conservada, assim como o romance de Pedro, o grande tinha os dois volumes, em magnífico estado, encontravam-se, em, outros livros, que não se sabia bem como foram ali parar, exemplo, eu achei nela livros estreitamente especiais, como estes, Letatis Civil des Louvones, cujo autor não me recordo, safados relatórios oficiais de vários ministérios, que, entretanto, apesar da sua aridez, eram muito procurados, Etude surcoubert, Jublu, que me pareceu uma bela obra, embora não pudesse ler, Histoire des Classes Rurales em Freyance, e Poirier, Lê Chile em 1908, e um Lamer Rouge, Lê Darwinisme, em que o doutor F. Jules Helme combatia as opiniões de Darwin, sobre a formação dos bancos e recifes calcários, com muito luxo de palavras de má literatura, assim como a teoria do calor central, ou outra, de um núcleo ígneo no centro da terra, com bastante razão, pode parecer fatigante, mas não me é possível deixar de citar mais estas TRs obras exóticas, demais ali, Leixim, Gaiote, Um Tratado de Xadrez, Anuário do Crédit Public de 60 a 61, dos romances dessa curiosa literatura de colégio de irmãs de caridade encontrei também, eram de uma virtuosa, certamente, Dama, Dona Gabriele e Coni, e se intitulavam, Vesloel, Vidoce e Fleu, não sei de que, um estava dilacerado, mas no outro procurei descobrir indícios de quem fosse, não encontrei, em alguns, havia, o forte, em, da biblioteca eram duas coleções, com vinte e tanto volumes, da biblioteca das obras célebres, o salão da biblioteca era mobiliado com pequenas mesas de peroba, em três filas com quatro delas, cadeiras comuns, duas em cada mesa, cadeiras de balanço e duas espécies de divãs com enxergão de arame, próprios à leitura, mas no qual dormiam aqueles que precisavam companheiros, se não bulha, para conciliar o sono, tinha três janelas de sacada, mas gradeadas, e via-se bem próximo o pão de açúcar, a urca, surgindo das ondas suavemente, sem luta, nem a interrupção que a denunciasse na transição de praia, entrando na biblioteca, muito naturalmente, pois já estava acostumado aos costumes da casa, tirei a esmo um volume dos vinte e dois ou quatro das obras célebres, não conhecia essa obra, implicava mesmo com ela, mas, como vão ver, ela tem o dom de sugerir, de encaminhar, pelos excertos que traz, em geral bem escolhidos, a leitura dos autores que recorta, deixei mesmo Renan, dialogues pelos opiques e feuilas detachéis, que não me causaram surpresa achá-los ali, embora não me lembrasse de tê-los visto da outra vez em que estive, os doentes continuavam a passar no corredor, a entrar e a sair no salão, a tirar livros e consultá-los durante minutos e, depois, desandavam a delirar, um ou outro de fato lia, mas as obras mais vulgares que lá existiam, não tinha até então falado com nenhum, tanto nesta como na outra secção, eu me surpreendi de topar com tanta fisionomia conhecida vagamente, umas me pareciam de antigos colegas do colégio ou de escola superior, outras, de cafés, de festas, de vizinhança, de conduções públicas, conquanto isso, não me atrevi a dirigir-lhes a palavra e perguntar-lhes, traço o senhor não me conhece, eu me lembro do senhor, era preciso trevar conhecimento com os meus tristes companheiros de isolamento e de segregação social, deixei para depois e dispus-me a ler, procurei no índice e encontrei este artigo, o autor do artigo que precedia uma ou duas cartas de Heloísa, era o muito conhecido autor inglês, autor de uma famosa vida de Goethe, e cujas relações com George Eliot ficaram famosas, trabalhe muito curioso o seu artigo sobre o famoso filósofo do medievo, mas que, em resumo, censura em abelardo o que se pode censurar em todo grande homem, um amor muito maior a sua obra, ou talvez aos seus projetos, do que as pessoas que o amam, ele vai a ponto de dizer que no forte amor que ele inspirou a Heloísa, cálculo de aproveitar as deficiências de sua instrução com as sobras da de sua amada, fugindo ao casamento público para obter grandes posições na clericatura, não me sobra conhecimento para contrariar esse julgamento, mas, conquanto achasse justo na primeira leitura, hoje partilho a opinião de Heloísa, que mais o queria glorioso, do que exemplar chefe de família, por quanto a sua glória, que unicamente ele a podia realizar, precisava da sua dedicação e do sacrifício de outros muitos, para ser útil a todos, quando pensei nisso, compreendi melhor minha mulher, o que as soberbavam eram dificuldades de toda a ordem, especialmente de dinheiro, coisas caseiras e triviais, e eu, que nunca lhe tinha confiado meus projetos e escrever a causas vulgares e pouco acima do médio, merecia que Efigênia nunca me atormentasse com as coisas triviais da casa, o que me roia era o silêncio, era calar, esconder o que eu tinha de mais eu mesmo na minha vida, nunca confiei e não sei como, talvez lendo uma nota ou outra, ela veio a compreender, como só muito mais tarde vinha a inferir pelas suas freazes isoladas, pelos seus conselhos, pelos seus olhares, essa descoberta não só me trouxe um grande desgosto e arrependimento, como uma convicção íntima da freaqueza da minha inteligência, vieram-me essas e outras considerações minores, a leitura daqueles extraordinários freagumentos, e eu chegava a este período de uma carta de Heloísa, se é verdade que os pesares comunicados a quem deveras nos ama, se dividem e partem ao meio, vós, meu caro Abelardo, vos vereis este modo aliviado de metade do peso que vos oprime, mal tinha acabado a leitura, quando uma voz forte, jovial e atraente, falou a meu lado, traço o senhor não é o Vicente Mascarenhas, sou, conheço de vista e de nome, não escreveu na Lux, de Ribeiro Botelho, de fato, eu havia escrito nessa pequena revista uma consa sem valor algum, e aquele rapaz que me falava tinha lido, ser amigo do editor da publicação, deu-se a conhecer, era irmão do Samuel Cavalcanti, jornalista, amigo do Tibério de Belém, também poeta e homem de jornal, e chamava-se Godofrey Edu Cavalcanti, o todo do rapaz não era do maluco comum, ele falava com desembaraço e inciso, e obedecia em tudo as regras da conveniência e pulidez, achei estranho que, ali, afinal dentro de casa, ele vivesse sobraçando um maço de jornais, assim como quem está fora e vai levá-los para sua residência, Godofrey Edu apresentou-me logo a diversos doentes, e eles me cercaram a mesa, a um ele me apresentou como o capitão do exército Carvalho Nascimento, a outro como o doutor Rufino Bezerra, e assim em diante, fim, ficamos nós ambos sós, e Godofrey Edu começava a contar-me uma história, quando se aproximou um rapaz de menos de trinta anos, magro, de uma boniteza feminina, pele fina, com uma cabeça coberta com um lenço úmido, o meu introdutor interrompeu o que dizia aí, de mau humor, exclamou, traço já vem você, Ribeiro, não se pode conversar uma coisa que você não venha se meter, que falta de educação, já sei, fez o outro, que você, Godofrey Edu, é o homem mais polido do hospício, sou, sim, meu pai, que não tinha título algum, que não era bacharel em ciências jurídicas e sociais, como meu irmão Samuel, foi convidado pelo doutor João Barbalho Show Cavalcanti para representar o Brasil nos Estados Unidos, isto foi o pai de vocês, comentou o outro, e eu também, que já tenho três preparatórios e sou, aí Jesus, de meu pai, eu não tive tempo de acabar meu pensamento, estranho o orgulho daquele trintão de ter quatro preparatórios, veio interrompê-lo uma forte pancada de uma cadeira contra o assoalho e uns perros incompreensíveis, que, acompanhando o gesto violento, soltava o capitão Carvalho Nascimento, pelo correr da minha estadia no estabelecimento, fui me habituando a essa manifestação da loucura desse oficial do exército, ele andava de um lado para outro, gritava com zas desconexas, repentinamente soltava um forte berro, agarrava uma cadeira com toda a força contra o solo, batia com estrondo uma porta, e que magníficas e fortes portas eram aquelas do hospício, de canela com fechos e guarnições destes de cobre, cavalcante, sem se despedir de mim, lá se foi, e eu fiquei sentado ali, sentindo bem que aquela biblioteca podia se destinar a tudo, menos a leitura, o chefe da enfermaria tinha estado fora e voltava, quando deu comigo, não houve espanto em encontrar-me segunda vez e, creio mesmo, ele já tinha notícias da minha segunda entrada, ó, Vicente, você aqui? é isto, seu carneiro, castor, bem, olhou-me a roupa, o cabelo, a barba e perguntou-me, traço já te deram a cama? ainda não, senhor, vou tratar disso, disse-me ele, foi se agitando os braços, com a cabeça inclinada para o chão, este carneiro, que devia orçar pelos 60 ou 60 e poucos anos, a quase 40 lidava com doidos, ele era empregado do hospício, desde o tempo em que a superintendência da sua administração, estava a cargo da Santa Casa de Misericórdia, for enfermeiro-mor das colônias da ilha do governador e voltar ao hospício, e aí as suas funções eram quase de supremo comando, pois a colônia de que ele era enfermeiro-mor, ficava distante da outra que era sede da diretoria, cerca de 3 quilômetros, e ele se tinha que decidir toda a matéria de urgência, eu conheço o local dessa colônia, fica numa ponta de terra, que faz um canal de pequena largura com uma outra ilha, a do fundão, que lhe fica freonteira, as suas terras são de um campo arenoso e extenso, que margina o braço de mar que separa a ilha do governador do litoral da Penha, o campo é em grande parte coberto de dois quadriláteros de mangueiras anosas, solenes, e silenciosas, dizem que a casa o foi de campo do rei Dom João VI, e as mangueiras ele já as conheceu taludas, o lugar é propício à melancolia, e o pensar vagabundo dos que sonham despertos, é de imaginar como esse pobre carneiro sonhava sua terra de Portugal, a vida de sua aldeia minhota, como se recordaria do odor e do sabor do vinho de lá, naquela ponta olhando as serras solenes e graves do Rio de Janeiro, ele nunca me falou nisso e talvez mesmo não soubesse dizer o que aquela singular paisagem de grandeza e tristeza grave lhe sugeriu ao pensamento e retirou de dentro do fundo da alma, só ele sabia, e só dele para ele ela lhe podia falar, muitas das grandiosas mangueiras tinham sido feridas pelo raio e muitas outras, feridas pela morte, secavam em pé, como se vivas fossem, 40 anos de pagear doidos deve ser uma das missões mais árduas e tristes ofícios desta vida, e, então, que convivia com eles, com eles a modos que comia e dormia, pois poucas vezes saía dos manicômios em que foi empregado, devia ter desta nossa existência uma ideia bastante atroz e curiosa, havia de tê-lhe sido preciso uma resignação de santo, para aturar-lhes os insultos e muitas vezes as agressões, e, além disto, uma abdicação de freio e irigosar daquilo tudo que faz o encanto e o motivo de nossa vida, era quase uma vida de cenóbio, pois eram verdadeiramente rápidos os instantes em que passeava e via a mulher e os filhos, assim mesmo a longos intervalos, a insânia cria complicações, dores e sofreimentos que não ficam só naqueles que são atingidos, mas vão se refletir nos outros, talvez mais profundamente, deste ou daquele modo, ouvir durante o dia, se não à noite, disparates e tolices, receber as reclamações mais poeris e desarrasoadas, adivinhar manhas perigosas que a insânia engendra, todo esse ambiente moral e intelectual da loucura, tão complicado como a própria vida, mas sem um acordo qualquer entre as suas partes, deve ser, durante quarenta anos, uma razão para a tristeza, para renunciamento de si, para sonhar com a aventura da morte, que é o sossego, o mistério dessas humildes guardas fez-me pensar e entristecer, mas naqueles exemplos de renúncia e abnegação, tão somente movidos pela dura necessidade de ganhar o pão de cada dia, retemperei-meu para imitá-los, a fim de chegar são, sem o fluxo de aquisições, externas aonde o destino me levasse, fosse como fosse, mais de uma vez estive no hospício, e quer me tratassem como doente vulgar e sem recomendação, quer me tratassem com recomendação, afora este ou aquele movimento de mal, e impaciência, eu só posso dizer bem desses pobres homens, humildes camponeses portugueses, rudes de certo, às vezes mesmo chucros que eram eles, no seu penoso e ardo ofício, imaginar que homens maus saídos da gleba do moinho e alguns nacionais de condição modesta pudessem ter certa delicadeza, resignação, paciência, para suportar os loucos e as suas manias, a maioria de obedientes e doces, mas uma pequena parte é de rebeldes, de insuportáveis, já pelos gestos, já pelos atos, já pelas consequências passivas de sua moléstia mental, alguns, quando lhe vem a mania, sem provocação, nem causa, os descompõem de galegos, de gringos, de negros, etc, outros vão até a agressão, outros se recusam a comer, rasgam a roupa, empurcalham-se de fezes e urina, de todos guardo boas recordações, a vida, em geral, entre os doentes e guardas, é da mais estreita familiaridade, os malucos tratam as suas sentinelas de você e estes da mesma forma os dementados, só abrem exceções, os guardas, para os formados nisto ou naquilo e para os que tenham honras militares, não quer dizer, em, que um ou outro não seja chamado seu fulano, mas são poucos, os mais velhos, os mais graves de atitudes e gestos, há também apelidos, como em todas as prisões, internatos e quartéis, o gato era até famoso, todos os doentes se habituavam a serem tratados assim e não demonstravam nenhum mau humor, os empregados pedem cigarros aos doentes, e os doentes a eles, só não jogam pontos, cartas, bilhar, xadrez, muitos auxiliam os empregados na sua tarefa de baldeação e outros serviços, pontos se alguns destes, pela sua profissão, podem facilmente sujeitar-se a tais tarefas, outros há que parecia nunca se poderem adaptar a tais mistérios, pontos corredores, salões e quartos são inserados e, de manhã, antes e depois do café, de parceria, empregados e doentes dão cera ao assoalho, e esfriegam-no com escovas presas a grandes tocos de madeira pesada ou aos pés, a tilhos, os atritos entre guardas e doentes são raros, mas os há, porque muitos destes são deveras e insuportáveis, e alguns guardas são impacientes, fadiga ou gênio, mas, em geral, as relações são amistosas, nesta última estadia, só impliquei com dois empregados, um, no pavilhão, e foi um inspetor de pessoal menor, ele tinha uma fisionomia real da casa de Bragança e um ar de quem tratava com subalternos, feriu-me um pouco a vaidade semelhante a trevimento do sujeito, esquecido, entretanto, que o soldado de polícia mais comum também tem esse ar, quando trata com qualquer pessoa, sem que, entretanto, se esteja doido, essa implicância passou-me logo, não porque me viesse ele tratar de outra forma mais tarde, sempre me convenci de que não devia aguardar o mínimo rancor semelhante e tolice, o outro guarda com quem impliquei, foi na secção Pinel, o chefe dos enfermeiros tinha determinado que eu passasse do dormitório geral em que estava, para um quarto separado, como já contei, estava eu sentado à borda da cama, quando apareceu na porta um guarda e gritou, traço quem é Vicente Mascarenhas, ai, sou eu, respondi, senhor Estes, o enfermeiro mor, disse para você levar a cama e tudo para o quarto de dentro, e ficou encostado no umbral da porta, com as chaves na mão, olhei um pouco, era um rapaz encurvado, baixo, com cabelos em desordem propositada, tinha um ar de ceresteiro, de cantor de modinhas, esperei um pouco que ele me viesse a ajudar a carregar a cama, mas tal não fez, foi preciso que um outro doente se apressasse em fázilo, para cumprir ordem, esse guarda era brasileiro e está se vendo no seu ato, essa mausão vaidade nossa de mandar, de querer fugir a verdadeira situação do seu emprego e ter de qualquer modo uma importância, mínima que seja, não há nenhum de nós que não tenha passado, e a explicação do ato desse servente ou guarda pode ser mostrada na freioz de um que, admitindo hoje, se despediu amanhã, porque não queria ser um criado de maluco, ou de um outro, também brasileiro, que, estando na sala de banho, não conhecendo o interno que estava presente, desandou uma descompostura do mais baixo calão no doente, porque este não ouvirá uma ordem dele para ele lhe trazer o sabão, e, não a ter ouvido, não a atender, não se enfira daí que todos os brasileiros são assim, lá encontrei mais de uns nacionais, que tinham as boas qualidades dos estrangeiros, o que se revela aí a esse lado mal do nosso caráter nacional, de exibição de mando e autoridade, de executar a tarefa, o que conscientemente nos abrigamos a executar, desse último guarda que assim me tratou, se não guardei rancor, nunca mais e falei nem o cumprimentei, e, ao que me parece, ele percebeu perfeitamente a queixa que eu tinha dele, um dos horrores de qualquer reclusão é nunca se poder estar só, no meio daquela multidão, há sempre um que nos vem falar isto ou aquilo, no hospício, eu ressenti esse incômodo que só pode ser compreendido, quem já se viu recolhido a qualquer prisão, lá, em, é pior do que em outra qualquer, sobretudo quando se está perfeitamente lúcido, como eu estava, e não pode, piedade, tratar com o mau humor os outros companheiros, que são doentes, logo, no primeiro dia, travei o conhecimento com esse agudo e medo suplício, próprio ao meu estado, o chefe carneiro tinha me informado onde era a minha cama e o meu dormitório, sentia-me fatigado de espírito, desejoso de interrogar-me a mim mesmo, de pensar nos meus problemas íntimos, de fugir um instante daquele broa hospitalar, deitei-me na cama e quis recordar-me dos episódios da minha entrada, das tolices que fizera, sempre fiz esse exercício de memória, que julgava conveniente para conservá-la sempre fiel e pronta para o que apelasse para ela, não tinha bem começado, quando um menino, que até ali não tinha visto, veio para junto de mim, o senhor me dá um cigarro, dei-lhe o cigarro e esperava que, após acende-lo, se fosse, mas assim não foi, continuou, traço o senhor sofreia de ataques, disse-lhe que não olhei bem a criança, não devia ter 17 anos, era forte e simpático, lembrei-me logo de meu filho e uma mágoa imensa me invadiu, pensando no destino dele, viu-a ali, daqui a anos, talvez, perguntei ao rapazola, que, você sofreia? ele me disse que sim, que tinham uns ataques, mas não eram epilépticos, e amendou a confissão de vícios seus, que me encheram de desgosto e tristeza, não era só ele, era também pela minha descendência que eu sofreia particularmente, que culpa oculta haveria em mim no tenebroso destino que eu augurava para o meu pequeno, a tal hereditariedade dos sábios, e me repontaram todas as dúvidas, que eu e tanta gente tinha trocado essa antiga crendice popular, agora transformada em artigo de fé, e me lembrei também da salutar regra do mestre de não admitir como verdade, senão que, sem prevenção e precipitação, não contivesse nada de mais, senão o que se apresentasse tão claramente e distintamente no meu espírito, de forma que não tivesse nunca a ocasião de pôr em dúvida, pensei tudo isto muito rapidamente, porquanto o rapaz doente não me deixava, fazendo perguntar sobre perguntas, levantei-me, fui para o corredor, esperando que ele me deixasse, o menino, hein, não me abandonava, tinha vontade de romper com ele, de falar-lhe com energia, mas a lembrança do meu filho, eu o via forte e robusto, como era, mesmo brutal, toda a vida encarcerado ali pelo maldito ataque, cujo aparecimento não se pode prever, bateram palmas, era hora do jantar, o menino me deixou a final, e eu segui no meio da multidão de loucos para o refeitório, era, como já disse, este o mesmo em que tomava as minhas refeições, quando estive na outra secção, do pavilhão moderno, amplo, claro, mas, pela tarde, a hora do jantar, o sol espadanava ele afora, que era um regalo, superentendi a esse serviço uma velha portuguesa, ajudada outra moça, além dos copeiros e guardas, mudaram-me de local, passei a sentar-me com outros mais bem classificados, preferia ter ficado ao pé dos antigos companheiros, sobretudo do rapaz português, pois com ele me havia relacionado intimamente, ou melhor, reatado relações antigas, a comida, isto é, o seu sabor ou quantidade não me faziam nenhuma moça, apesar de estar quase oito dias no manicômio, a minha fome era escassa, mas não era pelo seu sabor que eu não ingeria, era pelo mau estado do estômago, e talvez mesmo angústia espiritual, contudo, eu sentia muito prazer quando suava as horas das refeições, é que, nesses instantes, a vida ali dentro variava um pouco, eu me sentia mais livre, o olhar abarcava mais horizonte, do que aquele que se via pelas janelas gradeadas da secção, a mudança de lugar no refeitório não recebi bem, não só pela falta do companheiro que me conhecia desde menino, e me era isso muito simpático, mas também porque me deram uma posição de cabeceira, tendo ao lado dos doentes que eu não suportava, é incrível que se possa simpatizar ou antipatizar com malucos e com a maluqueira deles, no correr desta narração, terei de confessar isso, que me vexa, mas é verdade, o doente da esquerda era um engenheiro, Bernardes, que, num acesso de loucura, no norte, matara, segundo me informaram mais tarde, a mulher e um filho, era arrogante, lia o dia inteiro o jornal e toda manhã pedia papel e envelope ao chefe carneiro, para escrever a sua correspondência ao presidente da república, no gabinete do médico, vivia na biblioteca, lendo o jornal e fazendo em voz alta, de quando em quando, uma reflexão sobre a leitura, comia ovos cozidos e freutas, e do comer comum só se servia de carne, assim, vinham para ele diversos pratos e, desde que se servia de um deles e esvaziava o conteúdo sobre aquele encomia, arredava o outro muito senhorialmente para o meu lado, com um gesto de pouco caso, certo dia, sem dizer uma palavra, quando ele isso fez, de novo eu arredei o prato para o seu lado, o do lado direito era um teltu brasileiro, antigo empregado de banco, alto, membrudo, era simplesmente epiléptico, mas, apesar de falar mal dos alemães, sentia-se a sua primeira educação no orgulho alemão, ambos me desgostavam comer ali contrafeito, vim a sair dali, mas contarei como, mais tarde, a refeição durava pouco tempo, cerca de meia hora, e, após ela, vinha o tormento do pedido de cigarros, nisso ainda, eu não era vítima dele, mas, ao depois, foi uma das minhas quesilhas com hospício, aborrecido, tristonho, sem ter o meu amigo português, para trocar umas lembranças, desejoso de fugir da convivência dos meus companheiros, eu corri ao dormitório, deitei-me e acendi um cigarro, para mim, eram as mais tristes horas que passei no hospital, aquelas que vão da refeição até a hora do sono, durante as outras, há sempre uma esperança para nos animar e sustentar o espírito, são as das refeições, marca-se a vida daquelas horas vazias de que fazer, de osso obrigado, mas cheias de tédio, elas, mas, depois do jantar, não há mais nenhum marco no tempo que vai correr, senão o duvidoso do instante em que se concilia o sono, vem então uma melancolia, que a luz da tarde faz mais sombria, mais física, mais dolorosa, e o nosso pensamento, quando para em alguma coisa, é para os tristes episódios da nossa vida, eu ali, naquele hospício, no meio da vida, com tantas dores na vida, as que me vieram sem culpa minha, inclusive a minha organização, as que eu mesmo engendrei, cheio de vida e de bondade, não era bem a morte que eu queria, não era o aniquilamento da minha pessoa, a sua fragmentação até o infinito nas coisas e nos seres, era outra vida, mais cheia de amor, de crença, de ilusão, sem nenhum poder de análise, isenta de toda e qualquer capacidade de exame sobre mim mesmo, via todos os meus tropeços, todas as tolices que tinha feito, o tempo perdido nela, as minhas hesitações, os meus pavores, que não deviam existir e que só me faziam, eu devia ser reto como uma seta e rápido como um raio, mas vinha a pensar na minha vida atribulada, na saudade da minha mulher, no arrependimento que eu tinha de não tê-la compreendido em tempo, no meu filho, na minha sogra, na minha embriaguez, então, quando esta surgia a tona do meu pensamento, lá vinham recordações dos meus companheiros de pândega mortos, quase todos bons, quase todos amigos mesmo meus, sobre cuja amizade durante muito tempo as minhas torturas e as deles também, e fulano, e cicrano, e este, e aquela ronda de mortos lá surgiam aos meus olhos, sem álcool, bons, quase todos inteligentes e cavaleiros, e os episódios também vinham, e os fantásticos passeios todo o rio eram relembrados mim, nessa primeira tarde, na secção calmeio, deitados só, apesar da buria que os loucos faziam nos corredores e nos salões, me recordei, sem saber como, de um fato que se deu comigo e um outro companheiro, já morreu, e nós fomos buscá-lo ao necrotério, todas as tardes éramos vistos juntos, toda a tarde, ao sair do serviço, o procurava, e ficávamos parados, de pé, nas ruas centrais a ver passar as moças bem vestidas, tinha mania de não entrar cedo em casa, com a luz do sol, porque me aborrecia aquele dever de cumprimentar os vizinhos, porque, em casa, em face de toda a sua tristeza, logo me vinha a imagem cruel da catástrofe doméstica, da subversão da minha vida, da sua impotência, do seu não valor, aborrecia-me de não dar uma satisfação aos que me instruíram generosamente, e procurava distrair-me na cidade, esse meu amigo era meu inevitável companheiro, certo dia, bebemos muito, e todas as casas já se fechavam, quando lhe disse, traço Souza, você me leva até o bonde, eu tomava na rua 30, e para ela nos dirigimos, encostei-me ao poste de parada, balançando, era mais de uma hora da noite, a rua, naquele trecho, não tinha nenhuma casa aberta, passava um transeunte ou outro, automóvel, não me lembro de ter visto passar um, não falava quase, num dado momento, caí e estendi-me no asfalto da rua, o meu companheiro, que era mais forte do que eu, e, naquele momento, o era excessivamente mais, ergueu-me do chão e encostou-me à parede, de repente, segundo me contou o amigo, veio uma rapariga preta, surgida de qualquer parte, e, dirigindo-se à patroa, falou ao meu camarada nestes termos, a patroa manda perguntar, o que tem o doutor Vicente, meu amigo respondeu, traço, o doutor Vicente está um pouco incomodado, devido a ter se cedido um pouco, não é nada, ele vai para casa, a rapariga foi-se, e logo após voltou, traço, a patroa manda esse remédio, para o senhor fazer o doutor Vicente cheirar, ele fez o que lhe era recomendado, e quis restituir o vidro ao rapariga, tinha eu melhorado um pouco, já vi alguma coisa, mas não ouvi o que ela recomendou, nestas palavras que me foram narradas, dias depois pelo meu amigo, não, não, o senhor deve, a patroa disse que o senhor acompanhasse o doutor, até em casa, e fizesse ele cheirar durante o caminho todo, o vidro continha amônia, e eu ainda o conservo vazio, entre outras coisas curiosas da minha vida, quem foi que mandou, esforcei-me em descobrir, andei a rua várias vezes, de alto e baixo, vasculhando os sobrados, a todas as horas do dia, nas horas da noite que me era dado passar ela, e, até hoje, não sei quem foi, cinco desde o pavilhão que eu vinha conhecendo médicos, na secção anterior em que eu estive, conheci dois, logo à entrada, um moço ao qual já me referi, e, no dia seguinte, um outro mais graduado, conheci o William, a mim, de vista, não se dando ele a conhecer, não me competia a mim fazê-lo, no estado de humilhação em que estava, suportei-o diante dele com toda dignidade, e fiquei contente comigo mesmo, sem ter motivo algum para isso, eu não queria ficar aos seus cuidados, eu o tinha muito amante de novidades, de experiências, e o meu temor é que ele viesse a cismar, que eu era um magnífico campo para algumas delas, fazia-me perguntas de confessor, e eu as respondia com toda a veracidade de catecumeno obediente, mas, no meu íntimo, eu tinha para mim que tudo aquilo era inútil, há uma classificação, segundo este ou aquele, há uma terminologia sábia, há descrições argutas de tais e quais casos, revelando pacientes observações, mas uma explicação da loucura, mecânica, científica, atribuída a falta ou desarranjo de tal ou qual elemento ou órgão da nossa natureza, parece que só há para raros casos, se há, procuram os antecedentes, para determinar a origem do paciente que está ali, como herdeiro de taras ancestrais, mas não há homem que não as tenha, e se elas determinam loucura, a humanidade toda seria de loucos, cada homem representa a herança de um número infinito de homens, resume uma população, e há de crer que nessa houvesse fatalmente, pelo menos, um degenerado, um alcoólico, etc, etc, de resto, os filhos de loucos são gerados mais que estão loucos, mas tarde é que a sandice aparece, como então ele herdou tinha loucura incubada, em germem, etc, a explicação é acomodada, mas não é leal, antes traduz o desejo de não invalidar uma sentença, há homens que, durante uma existência inteira, não demonstram o mínimo sinal de loucura e, ao fim da vida, perdem o juízo, as maravilhas que a ciência tem conseguido realizar, intermédio das artes técnicas, no campo da mecânica e da indústria, tem dado aos homens uma crença de que é possível realizá-las iguais nos outros departamentos da atividade intelectual, daí, o orgulho médico, que, não contente de se exercer no âmbito da medicina propriamente, se estende a esse vago e nebuloso céu da loucura humana, eu tinha muito medo do meu médico da secção Pinel, ele tinha o orgulho e a fé na sua atividade intelectual, e os pontos de dúvida que deviam tirar do seu espírito o sentimento de sua evidência, pareciam que antes reforçavam-no, há um grande mal em querer os nossos estudiosos de hoje desprezar as observações dos leigos, muitas vezes é preciso estar livre de construções lógicas, erguidas a priori, para se chegar à verdade, e não há como levar em linha de conta o que elas, Isis, como todos os deuses e deusas, gosta muitas vezes de abrir uma frestazinha no seu véu impenetrável ou simples e os nécios, a minha transferência para outra secção, onde ia ficar aos cuidados de outro médico, deu-me muita satisfação, entre outras, isso mesmo, o terrível nessa coisa de hospital é ter-se de receber um médico que nos imposto e muitas vezes não é da nossa confiança, além disso, o médico que tem em sua frente um doente de que a polícia é tutor e a impersonalidade da lei, curador, melhor que seja, não o tem mais na conta de gente, é um naufreiago, um rebotalho da sociedade, a sua infelicidade e desgraça podem ainda ser úteis à salvação dos outros, e a sua tema em não querer prestar esse serviço aparece aos olhos do facultativo, como a revolta de um detento, em nome da Constituição, aos olhos de um delegado de polícia, a Constituição é lá para você? não presenciei nada disso, mas é um sentimento geral que ninguém, nem os próprios médicos, de boa fé negarão, eu passei, desde a minha entrada no pavilhão, nas mãos de cinco médicos, os daquela primeira dependência, já falei, os da secção Pinel, já lhe di, principalmente ao adjunto ou que outro nome tenha, não falei do chefe do serviço, era um moço de minha idade, conhecido da rua, mas, conforme meu hábito, já que ele não se deu a conhecer, eu não me dei também, em rigor, ali, doente e indigente, paria social, a mais elementar dignidade fazia eu não o fizesse, e, estar em tal estado, temia-o muito, sentia, não sei que, nesse rapaz, um grande amor à novidade, uma prece assodamento, muito poucos científicos, em experimentar o remédio novo, percebia-se pelo seu ar abstrato, distraído, que era homem de leituras, de estudos, mas também, não sei que há de fisionomia ou de olhar, que era inquieto e sofrer ego, faltavam-lhe a capacidade de meditação demorada, da paciência de examinar durante muito tempo o pró e contra de uma questão, não havia nele a necessidade da reflexão sua, de repensar o pensamento dos outros até admitir como sua evidência, tida a um outro como tal, essa sua falta de método, junto a minha condição de desgraçado, davam-me o temor de que ele quisesse experimentar em mim um processo novo de curar alcoísmo em que se empregasse uma operação melindrosa e perigosa, pela primeira vez, fundamentalmente, eu sentia desgraça e o desgraçado, tinha perdido toda a proteção social, todo o direito sobre o meu próprio corpo, era assim como um cadáver de anfiteatro de anatomia, felizmente, fui logo transferido, mas não sem passar dolorosos minutos à espera de ser vítima desse vício mental dos nossos métodos ponto poucos lógicos, isso demasiadamente objetivos, impacientes, isso aceitando em globo a autoridade, arriscância de boa fé cometer os erros mais grosseiros e funestos no exercício de sua profissão, faltar-lhe as crítica, não só a mais comum, mas também a necessária do grau de certeza da experiência e dos instrumentos em que as refazem, transferido de secção, eu fui nas mãos de um médico de outro feitio mental, cuja inteligência, solicitada e atraída para outros campos de atividade, dava-lhes mais dúvida, mais necessidades de reexame, no que os seus colegas, de modo a não se permitir liberdades com a vida dos outros, também era muito conhecido o meu, desde menino, eu tive grande surpresa em ficar encantado com ele, e um imenso prazer em julgá-lo de outro modo, ponto, tinha um dandy, fútil, algo pedante, mais do que outros, que éramos friancamente conhecidos, e ela podia com certa razão ter motivos de queixa contra mim, eu fui a sua presença com certo temor e sem nenhuma segurança da minha atitude, recebeu-me presenteiramente, falou-me, examinou-me com cuidado, viu bem os estragos que o álcool podia ter realizado no meu organismo, e ficou admirado, eram mínimos, foi aí que eu seis bem o mal da bebida, ela não me matava, ela não me estragava de vez, não me arruinava, de quando em quando, provocava-me alucinações, eu incomodava os outros, metiam-se em casas de saúde ou no hospício, eu renascia, voltava, e assim levava uma vida insegura, desgostosa e desgostando os outros, sem poder realizar plenamente o meu destino, que as coisas obscuras queriam dizer não ser o de um simples bêbado, era preciso reagir, tive mesmo desgosto que não tivesse profundamente crença numa vida futura para pedir a minha mulher morta que me iluminasse com seu espírito, que me tirasse daquela degradação, que me desviasse com preocupações com a esquerda aquele infame e imundo caminho de bebedeira, a administração do hospício é feita segundo secções e pavilhões, a testa dos quais tem um alienista e mais médicos, segundo Deprendi, as secções principais do hospício propriamente são quatro, Pinel e Calmeio, para homens, e Morel e Esquirol, para mulheres, além destas, há outras especiais, para epilépticos, para crianças retardadas, e judasipilépticas, para tuberculosos, etc, cada qual com um nome de sumidade nacional ou estrangeira, O pavilhão, excelência, é o de observação, que tem uma organização sui generis, depende do hospício, da polícia e da faculdade de medicina, cujo lente de psiquiatria é o seu diretor, sem nenhuma dependência ou subordinação ao do hospício, dependendo, entretanto, o resto do pessoal subalterno e fornecendo este estabelecimento tudo mais, para ser um anfiteatro a seu jeito em uma enfermaria da Santa Casa, só lhe falta a insolência, a multidão de estudantes a querer fazer espírito e outras criançadas com os doentes e defuntos, estive nele, como já disse, e, conquanto as minhas queixas sejam mínimas, é, das dependências da Praia Vermelha, a que pior impressão me deixou, todas as demais, como todos os defeitos, mesmo aparentemente mais defeituosas que aquela, não nos machucam tanto como ela, é possível que eu não tenha razão, e que lá estivesse mais maluco, isso, do pavilhão, como já contei, fui para a secção Pinel, é a de indigentes, daqueles sem era nem beira, nem ramo de figueira, houve nisso um grande erro e muito grave para as finanças governamentais, sujeitos assim classificados lá existem, que recebem do governo pensões sob vários títulos, isto tudo é sabido, consta de papéis oficiais, o Estado, recebendo-os como loucos, mais mínima que fosse, o seu primeiro cuidado devia ser apoderar-se dessa pensão para o seu tratamento, evitava que eles fossem tratados abaixo de sua condição, aumentava a renda do estabelecimento, e dava em chances para melhorar o tratamento dos verdadeiros pobres, essa narração, em, não tem fim indicar medidas de administração, quero contar simplesmente as impressões da minha sociedade com os loucos, as minhas conversas com eles, e o que esse transitório comércio me provocou pensar, entretanto na secção calmeio, lá em cima, como é ela conhecida no hospício, não encontrei logo o respectivo enfermeiro moro ou inspetor, é um tipo curioso este pageador de loucos, talvez isso faça há trinta ou mais anos, é um português baixo, todo ele curto, pernas, troncos, pescoço, testa, mas de grandes olhos sequiosos de entender alguma coisa, o único traço grande de sua fisionomia, tem abundante barba, bigode caído e fala ponto e vírgula, não há na sua voz modulações, passagens, é um tom único, perempitório, e decisivo, não tem, não há, senhor, não há, pois não tire, ele quer ser meigo, doce, mas não pode, há de parecer brutal, entretanto, é um homem paciente, resignado, sofrendo, e é um seis sofrer, injúrias e até serviços dos loucos, depois que mudei de roupa, para uma minha que meu sobrinho me trouxe de casa, como não soubesse onde era o meu alojamento, eu fiquei no corredor à espera do inspetor Malone, que me designasse, a fim de descansar um pouco na cama até a hora do jantar, ponto nisto, um doente, trajando um certo aplombo uma roupa caseira, tendo até ao peito uma flor vulgar, uma flor do mato, como diz o povo, chegou-se a mim e me perguntou cerimoniosamente, nunca cansava de repetir estas palavras, qualquer que fosse o motivo que se lhe apresentasse, além disto, gabava-se extraordinariamente de sua força e de sua bravura, não sou carioca, gente mole, olha que minha musculatura, sou pernambucano e descendo de freia e caneca, a minha conversa, logo na entrada, não podia ir mais longe, acercou-se de nós um outro doente, era um rapaz freaco, delgado, fino de fisionomia, mas insignificante de olhar e modos, trazia na cabeça um lenço umedecido, que depois me explicou os serviços que lhe prestava, Alves tinha entrado no terreno das confidências, dos motivos que tinham feito a sua família interná-lo ali, o outro chegou-se justamente nesse ponto preciso, e o meu amável interlocutor virou-se zangado e peremptório para o companheiro, traço você, Azevedo, parece que não tem educação, estamos falando em particular e você, eu já sei, Zé Alves, que você é o moço mais educado da secção, sou sim, minha mãe me educou muito bem, tocava o Guarani a quatro mãos e fez um grande sucesso, num concerto no Teatro Santa Isabel, o outro observou, traço você já me tinha dito isto, mas não vim ouvir o que estava dizendo, então, o que é que você veio fazer aqui, vim conhecer o novo colega e pedir fogo, os dois continuaram a altercar dessa maneira, e eu não via saída alguma para harmonizá-los, parecia-me que a coisa ia acabar em briga, em pugilato, mas tal não se deu, repentinamente Alves se foi para um, e aquele a quem ele tratara de Azevedo se foi para outro, fiquei eu só no vão da janela, o senhor não é o senhor Vicente Mascarenhas, respondi com delicadeza requerida, e estive a reparar aquele rapaz, que catava maneiras e trazia dentro daquele casarão um livro debaixo do braço, reparei melhor naquele rapaz e a sua fisionomia não me pareceu estranha, eu já o havia visto, ele era claro, membrudo, barrigudo, tinha uns olhos salientes, muito fora das órbitas, inquietos, papagueavam falar com os lábios moles e úmidos, eu já li, continuou ele, alguma coisa do senhor, foi na revista do Samuel, conhece o Samuel Belo? conheço, pois foi na revista dele, não se lembra? é verdade, escrevi lá, notava eu que, a proporção que ele falava, considerava-me com desconfiança, não só a mim, como aos arredores, pois li, meu irmão, Eduardo Alves, conhece? conheço, é muito amigo do Samuel e escreveu lá também, é bacharel em ciências jurídicas e sociais, sabia, sabia, tenho outro irmão que é também bacharel, e o mais velho é médico, o meu futuro cunhado está a se formar em odontologia, eu já tenho quatro preparatórios, tive uma grande vontade de rir-me, quando aquele respeitável disse-me com tanto orgulho isso, nos meses que lá passei, não pude nunca deixar de me admirar do cândido entusiasmo, que aquele rapaz tinha pelos títulos chamados acadêmicos, quando os amigos a que se referia tinham, ele não cessava de pô-los à mostra, mas se os não tinha, observava insistentemente, não era formado, mas dava surra e muita gente formada. O hospício tem uma particular admiração pelos títulos doutorais, patentes, e um culto pelas nobiliarquias familiares, eu, dizia-me esse José Alves, descendo de freia e caneca, em quinta geração, meu pai falava quatro línguas e foi convidado pelo barão de Lucena, para representar o Brasil em Londres. e até oi, eu沒事, eu,